Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui perfeito. Nós, com La Boba Cash, é o nosso projeto junto com Comebol Libertadores, mais um capítulo da nossa caminhada com duas figuras, duas, os craques do futebol, hoje estão desempenhando outra função dentro do futebol, graças a Deus, caras inteligentes, caras articulados, caras que vão nos deixar uma resenha sensacional. Fui colega de um e fui admirador do outro. Vou apresentar a vocês, primeiro, o meu amigo, o Alex Caiotto. Que honra, que prazer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E esse aqui, pô? Dale. Dispensa. Bom revê-los. Dispensa comentário. Bom revê-los. Dispensa comentário. Três canhotos na mesa. Três meia, três canhotos. Eu acho que tem muitos que não deixariam nós três jogarmos juntos, porque pode jogar um time inteiro de desto, mas dois, três canhotos juntos já fica pênis. O que é um absurdo, né? Eu sou treinador de São Paulo lá do Sub-20, ano passado eu fiz uma zaga com três canhotos, os caras ficavam malucos. Pode três destos? Por que não pode três canhotos? O canhoto sofre preconceito. Sofre. É admirado e sofre preconceito. É prazer ter vocês aqui, não? Prazer é meu. No podcast, é uma honra, um prazer, um privilégio pra mim que eu... Eu tô começando isso aqui, que é uma coisa que a gente é pra ocupar a cabeça, né? E vem o primeiro assunto pra nós desenvolver um pouquinho e ouvir vocês também. Eu não vou interromper vocês, porque a resenha é com vocês, a resenha é de vocês. O pós-carreira nosso, né? Eu tô vivendo ele muito perto, há dois meses que deixei o futebol, mas como foi o pós-carreira de vocês? Como que foi esse primeiro momento? Porque não é fácil, né? A gente tem uma rotina, a gente se prepara a vida toda pra fazer o que a gente gosta, e aí depois de um dia pro outro para, né? E a gente sabe que vai parar, mas não tem outro jeito do que... Eu falo assim, eu me preparei, mas quando chega o momento, não tenho preparação nenhuma. Pelo menos isso eu senti, né? Olha, eu paro de jogar em dezembro de 14, mas eu anuncio que vou parar em maio. Então em maio, quando eu anuncio, eu tenho ali de maio a dezembro pra ir me organizando pra fazer algo depois que parar. Mas é realmente isso que você falou, não é simples, não é fácil, porque nós começamos crianças, né? Ali com 10, 11 anos você monta uma rotina e segue essa rotina até a hora de parar, realmente é algo bem complicado. Eu acho que o mais importante é você parar com a cabeça boa, consciente de que aquilo ali já não te serve mais, por alguma razão. Porque o duro em futebol é quando as pessoas começam a te parar, né? Aí é complicado. Eu agradeço a Deus sempre que eu pude parar de uma maneira em que... Essas pessoas me olham, dava pra você jogar mais um pouquinho ainda. Mas realmente criar algo novo depois é bem difícil, porque você tá numa vida ali que já dura mais de 20 anos e realmente é muito complicado. Ah, eu pra mim teve essa diferença que foi o que me fez sofrer um pouco mais. que teve o descenso lá com o Inter e aquela tristeza toda e o pessoal me mandou embora e eu pensava em seguir mais uns dois anos, entendeu? Vocês dois conseguiram falar assim, não, eu vou até aqui, vou curtir esse final. Então, acho que são duas histórias, eu acho que se assemelham assim. É bom a gente contar porque realmente as pessoas podem se identificar com uma ou com outra. Mas o final, ele, por melhor que foi, Deus me livre e guarde as nossas carreiras, o final é sempre difícil. Parece que nunca vai chegar. Tem momentos da carreira que a gente gostaria que chegasse, porque você cansa e fica meio intolerante com algumas coisas. mas a falta que faz, e eu acho que o Dalian ainda ele tá naquela, tipo, parece que eu tô de férias ainda, né? Sim, porque o Dalian faz pouco tempo. Agora, recém. Mas a programação eu acho que é o que faz com que você possa ter algo melhor na questão da conduta. Mas é algo, acabou, acabou. Você não tem mais aquele negócio, agora eu vou voltar. E a história com o Alex falou, eu acho que é bem isso. Parar com a condição de falar assim, as pessoas falarem pra você, você poderia ter conseguido, poderia ter continuado. Essa é a melhor coisa do mundo, do que você ficar sofrendo numa estrutura ou em estruturas que você já não vai se realizar mais, você vai sofrer muito mais do que ser feliz, enfim. Mas a vida, ela também, ela segue pra propósito, aí você acaba com o passar dos dias descobrindo algo canhoto. É, o Farcal falou uma coisa que eu concordo com ele, né? Porque a gente tem duas vidas dentro de uma, né? Sim. A profissional e a sua pessoal. E a nossa que tem que continuar e nós temos um trabalho que é... E a gente quando fala emociona, né? Porque, cara, a gente se prepara tanto pra ser atleta de futebol e é tão difícil porque todos nós vamos ter passado peneira, vamos ter ficado entre 300, 200, 100, 50, 25 jogadores. Amigo que a gente deixou no caminho. Da minha turma chegaram dois, o Sabiola eu e outros dois que chegaram, mas pouco tempo. Então a gente quando olha pra trás e diz, pô, tanto me preparei e como passa o tempo, né? Porque a gente tem a sensação de que poderia sempre dar algo a mais. E isso, eu digo isso assim, faz parte da nossa personalidade, da nossa índole, né? Não, e fora isso tem as gerações que você pega, né? Por exemplo, eu quando eu estreio na década de 90, eu com 17 eu encontrei jogadores que tinham 35, por exemplo. Era diferente quando eu tinha 35 e encontrava um menino de 18. Eu já não era parecido com aquele cara de 35 que eu encontro lá atrás e o menino de 18 também pensava diferente do que eu pensava lá atrás. Aí você começa a perceber que passou muito tempo, né? Passaram 20 anos. E aí vem tudo isso, pô, com quantos ficaram pra trás, com quantas pessoas você trabalhou, com quantos você jogou, quantos bons jogadores você viu, quantos jogadores mentirosos você encontrou no meio do caminho. Então, é, realmente você olha pra trás e fala, pô, eu acho que o mais legal é você olhar pra trás e falar, cara, valeu a pena. A gente brincava aqui antes de começar o programa, por exemplo, eu conheço o Alex na lateral esquerda do Guarani. Aí depois o tempo vai passando, enquanto o Alex jogando na Rússia, enquanto o Alex meia no Corinthians, meia no Internacional, você vai ver que as coisas vão mudando. E alguns aproveitam, que é o nosso caso aqui, vão desfrutando do jogo, vão engrandecendo a carreira. Então, realmente, quem tem a oportunidade de vivenciar futebol, aproveita de uma maneira muito legal. Não, valeu a pena, né? Mas isso aí, pegando o gancho do Alex aqui, como foram os seus começos lá em Guarani? Cara, isso aí a gente nunca esquece, né? Então, você teve base também no futsal. Sim, futebol de salão, né? Futsal é... Quero futebol de salão pra gente, o Xará também, mesma coisa. Eu joguei na minha cidade chamada Santa Amélia, que eu fui criado no sítio até os sete anos de idade, e eu cheguei nessa Santa Amélia, quatro mil habitantes. Ali o futebol me formou, cara, pra poder eu enfrentar da maneira que foi toda a minha carreira. Porque até os 16 anos eu fui no futsal, e sempre fui pequenininho, aquela maturação tardia que a gente escuta hoje no futebol. E tinha feito dois testes, já. O único dos dois testes no campo que eu fiz foi no Guarani e no Corinthians, em 97, no mesmo ano. Não passei. Então, eu já tava quase que pensando assim, ah, eu vou estudar e fazer algum curso e vou pra algum lado, né? Aí surgiu um treinamento um dia num César lá em Campinas, com meu primo Anderson, que tinha jogado na Ponte Preta, me convidou. Eu fui lá e o Rúdi Machado acabou me vendo e me levou pro Primaverde em Dayatuba. Na época era a quinta divisão aqui de São Paulo. Por isso que tem hoje meninos que às vezes procuram a gente, que hoje é trabalhando nos grandes clubes, e você vai passar por isso também, às vezes eles pensam que só tem esse caminho, começar pelo clube grande. E quando eu olho pra trás, pelo meu tamanho, a maneira, tudo que aconteceu, vindo do interior, não tinha domínios de campo, não tinha nada disso, essa primeira oportunidade na Primavera no campo foi o que fez com que o Guarani me visse, que era um time de primeira divisão na época, ainda era... Era um baita Guarani. Era em 99, isso daí eu cheguei. Então, até 2003, ali, 2004, o Guarani caiu. Foi o último suspiro, assim, desse clube. E jogando nessa quinta divisão como lateral, às vezes chegou um treinador, um chamado Pardal, no interior, ele tinha um bigodão, assim, e me colocou de volante, mesmo sendo pequenininho. Então, ali, eu fui tendo experiências a partir dessa primeira oportunidade, pro Guarani me ver. Em 99, ele me levou, no final de 99, e depois seguiu a minha carreira a partir dali. Foi dessa maneira que eu comecei. Eu, de repente, pensava que ia acabar tudo, mas o futsal, ele me trouxe todos os ensinamentos, independente de tamanho, independente de que coisa, que era só campeonatos amadores. E foi assim que eu fui parar no Guarani, pra depois ir pro Inter e seguir a carreira. Bom, nós falamos antes do programa, né, comentamos e vai de encontro com o que ele falou agora de se queimar a etapa, né, da pressão que sofreu hoje o menino, por exemplo, para começar, porque ele acha que tem que começar num time grande, que só tem essa possibilidade. Entendeu? Ou acha que é fácil, ou, não sei, ou acha que é o único caminho, né, como tu bem falaste. Mas isso faz com que, e nós falamos anteriormente, né, que me em etapa, né, e cheguem lá, pertinho do profissional, com 17, 18, sem entender e saber as coisas básicas do futebol. Sim. Não só força, mas dentro do campo. Sim. domínio, domínio, perfil. Futebol sul-americano era isso, né? Futebol sul-americano era isso. E isso aí, cara, queima só, só complica, né, o crescimento. É, pra mim, o grande problema hoje é que, por exemplo, o Alex falou que jogou futebol de salão até os 16. Eu estreio no Curitiba aos 17 e na segunda-feira eu vou treinar o futebol de salão ainda, porque eu ainda jogar o futebol de salão. Estreio sem contrato, sem nada, porque não existia. Eu não sei como é nos outros países da América do Sul, mas no Brasil, em cima da lei Pelé, obrigando um garoto a ter um contrato com o clube ali a partir de 14 anos, o menino, ou o processo todo, trata um menino de 14 anos como um mini-homem, como um mini-atleta profissional. Então tem meninos que treinam sábado de manhã e vão voltar na segunda-feira, no sábado à tarde ele não faz nada, no domingo ele não faz nada, que ele tem um regime profissional ou semi-profissional. E quando na nossa época, por exemplo, nós com 14 anos, nós éramos crianças de 14 anos. Hoje não, hoje é um mini-homem. E eu acho que isso atrapalha um pouco, porque quanto mais você movimenta o teu corpo, quanto mais coisas aleatórias, sem regra, sem ninguém conduzindo, mais liberdade você tem, mais autonomia você tem. E isso no Brasil, infelizmente, a gente perdeu um pouquinho. Hoje eu trabalho com meninos lá entre 16 e 20 anos e eu vejo isso no dia a dia. Então, vou contar uma história aqui. Ano passado, eu vou dar o primeiro recreativo, Rachão. Os moleques não sabiam brincar o Rachão. E Rachão nada mais é que uma pelada de amigo. Você escolhe um, ele escolhe o outro e vamos jogar bola. Eles não conseguiam, porque foram criados de uma outra forma. E nessa criação, infelizmente, a gente perde coisas, coisas simples que a gente tem que agradecer porque a gente teve, né? Na rua, na quadra, na praia, com gente mais velha, com pai, com irmão. Hoje, infelizmente, essa precocidade de oferecer algo para uma criança de 14 anos é estar tirando um pouquinho dessa liberdade para que o moleque quando chega mais velho ou até chega em uma equipe profissional ele consiga resolver os problemas que o jogo oferece. E vocês acham, vocês que estão trabalhando em diferentes setores dentro do futebol, mas estão trabalhando com gurizada, né? Estão trabalhando com jovens, coordenador e treinador. São duas coisas que hoje são muito importantes no crescimento do satelite. Vocês acham que isso é um problema antigo ou começou esse vacuo que eu digo dessa ensinança, desse crescimento onde o atleta tem que aprender as coisas básicas do futebol, onde tem que aprender a saber o que representa o futebol, o que representa estar em um time grande ou um time pequeno, qualquer, num grupo, ser parte de um grupo. As coisas básicas que a gente aprendeu lá atrás, dentro do campo. No Brasil, no Brasil aconteceu uma coisa, principalmente após 2014, com a derrota do Brasil de 7x1, que ficou uma discussão entre o treinador universitário e o treinador ex-jogador. o quanto esse ex-jogador tinha de método para passar para o atleta e quanto aquele que vinha da universidade tinha de oferecer método para aquela molecada. E aí, traçando um paralelo lá para trás, na nossa geração, existe uma preocupação em quem te ensinava. E a discussão no Brasil, ela não ficou muito em quem ensina, ela ficou em cima do método. Esse método aqui serve e esse método aqui não serve. Isso está mudando um pouquinho, porque hoje o ex-jogador também começou a se preparar e o universitário também começou a ter a aceitação de um ex-jogador de poder conversar com o cara. Então, isso se juntou. Mas durante um período ali de uns 3, 4 anos havia essa discussão enorme. Ah, esse cara aqui jogou bola, mas ele não se preparou, ele não tem condição de seguir. Aquilo ali se preparou muito, mas ele não tinha vivência do campo. Então, eu acho que aos poucos no Brasil vai melhorar esse tipo de situação. Mas a gente perdeu um pouquinho sim. A gente perdeu nesse sentido de que... Acho que desviou, né? Nós ficamos muito na discussão. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Eu, por exemplo, eu fui criado dentro do Curitiba por ex-jogadores do clube, considerados os maiores jogadores da história do clube. Não vou discutir se eles tinham métodos ou não tinham métodos. A minha discussão é o seguinte, eles me ofereceram coisas boas que eu pude usar na frente. No meio disso, eu também encontro... Eu tive treinadores que também não jogaram futebol, que também vieram da faculdade e também me ensinaram coisas boas para usar. Então, a vivência que eu trago é o seguinte, eu como ex-jogador eu tenho que me preparar fora, buscar uma vivência acadêmica que eu não tive, que eu estava jogando e tentar juntar isso. E o acadêmico, ele também tem que tentar sentar com a gente os ex-jogadores e começar a captar a história para ele colocar em prática. Então, nessa discussão ficou um vácuo perdido, mas que eu acho que está diminuindo. Que eu acho que acrescentando e você fez o curso da AFA e você sabe bem, é que você fez mais à distância, né, Dali? Sim, o primeiro ano eu preciso... Quando eu voltei para o River Plate eu fui lá e foi bacana, o segundo foi online no segundo ano. O que que se pega da gente ter essa oportunidade hoje de cursar e aprender? Seja no momento que for. As turmas, elas se juntam, treinadores de todos os lugares, de todos os tamanhos que estão procurando isso. Ele sendo já do ramo mais acadêmico ou sendo o ex-atleta que acabou dando mais ou menos certo. E ali sempre se tem essa discussão. E a gente não tem que levar, pelo menos das turmas que eu participei, eu percebo que acaba até se quebrando um pouco esse paradigma do que que é melhor do que que é pior, né? E os cursos, eu acho que com o passar do tempo todos os professores eles vão melhorando essa comunicação e o material. Ele está ali. E é uma faculdade e é importante sim. Tem coisas que você vê ali que você não vai utilizar, mas tem coisas que são discutidas, que são... É permitido discutir lá que é bem isso. De repente os caras vêem a gente que teve essa felicidade de ter a carreira que a gente teve e daqui a pouco os caras olham e falam assim, caraca, vocês têm tudo que a gente não tem. A gente viveu esse período de vestiário desde os sete anos de idade, de ganhar e perder, de treino bom, treino ruim. O que é bom, o que é ruim para você chegar lá e estar bem preparado para tomar a sua melhor decisão. E o futebol, eu acho que ele leva a gente para um caminho que não pode tirar do lado que a gente lida com pessoas. E muitas pessoas, muitos profissionais estão no futebol, eu acho que eles eles levam muito para o lado da mercadoria que a gente sempre foi. Então, se você encontrou boas pessoas que foram seus treinadores, mentores e tal, você vai perceber que você teve uma educação melhor do que de repente alguns que não tiveram, porque tem muita boleiragem que a gente fala que o cara acha que futebol é simples, que futebol é simples. Mas no sentido assim de eu preparar um atleta, o que passa na cabeça desse atleta, o que ele traz de casa, de que maneira ele reage aquilo que aconteceu no jogo de bom ou de ruim. Então, os cursos eles estão trazendo um pouco dessa discussão, aonde, de repente, depois dessa Copa do Mundo aqui no Brasil do 7x1, a gente quis trazer tudo da Europa para cá, até a questão de linguagem, homogenizar essa linguagem que o pessoal fala muito na questão de ah, o cara tem que saber se os Alex e o Dali forem três treinadores diferentes, o atleta tem que chegar aqui, você fala a mesma linguagem para o cara entender, para o menino entender, o menino ele vai entender, cada um fala de uma maneira, num tom, o abraço, o outro grita, né, e o atleta ele tem que ter realmente um pouco dessa formação que até a escola nos traz lá no começo, é por isso que se troca de professor ano a ano, para que você não fique acostumado só com uma pessoa, só com um método, só com uma cabeça e só com uma linguagem. tu acha que nós comentamos em off e achei interessante isso de que todo mundo depois da Espanha campeão mundial, achou que podia jogar igual, todo mundo queria jogar igual, todo mundo quer jogar curtinho, todo mundo quer sair jogando dentro da área, todo mundo quer fazer, o goleiro hoje, você não tem mais do debilador, o goleiro antes de agarrar ele quer jogar com o pé, ele quer jogar com o pé, e de novo eu volto, nós estamos falando de crianças, de 12, de 13, de 14 anos, o goleiro tem que agarrar, aprender a jogar com o pé, ele vai ter 5, 6 anos para aprender a jogar com o pé, então a gente pega um time de 13 anos e fala assim, não, nós vamos construir com o goleiro, não vamos construir com o goleiro, o goleiro não sabe agarrar ainda, então, por exemplo, o defensor não sabe fazer uma cobertura no lateral, que é uma coisa simples, o lateral saiu, o 5 tem que cair ali, então muitas vezes a gente quer dar uma aula de universidade para um menino que está na sexta série, que é o que eu estou falando, criança de 12 anos tem que ser tratado como criança de 12 anos, então, por exemplo, você pega meninos que eu vejo lá todo dia no São Paulo, ah, nós vamos jogar num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-5, eu falei, não, vocês vão jogar bola, aqui você driba, aqui você passa, aqui você defende, você perdeu a bola lá, você tem que correr para voltar aqui, mas você vai correr para voltar aqui, você não vai recompor, porque o cara que, pô, você tem que fazer recomposição, o menino nem sabe o que é recomposição, quando o Alex fala do futsal, por exemplo, do futebol de salão, o menino sabe no futebol de salão que se ele não voltar, ele vai ficar 4 contra 3, numa quadra pequena de 40 por 20, ele volta rapidinho, ele está recompondo sem o treinador pedir, porque o treinador vai falar, ei, se você voltar andando, vai ficar 4 contra 3, já se responsabiliza para voltar, ó, se você ficar muito aberto, você fecha uma linha de passe aqui, vai cortar aqui, o menino vai fazendo automático, então, com 7, com 8, com 9, com 15 anos, ele aprendeu o natural, mas nós estamos falando de gente, lá atrás, quando a Espanha construiu aquele jogo deles que era lindo, mas era lindo para aqueles jogadores, e você jogou na Espanha, não são todos os times que jogam daquela forma, eu fui treinado pelo Luiz Aragonês, não era daquela forma que ele treinava o time dele, mas, pô, para aquele time era fantástico, serviu, só que aí a gente trouxe, por exemplo, os rondos pequenininhos, no Brasil não existia, você pegou rondo jogando no Brasil? pô, quando eu volto para o Brasil em 2012, depois de 10 anos fora, o treinador começa a ronda, mas de onde saiu isso? Eu começo a ver treinos de outros times, era rondo, 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 eu peguei isso na Rússia com o Michael Laudrup e o Valery Carpen, lá que eu conheci, mas aqui não, depois já com 27 anos, aqui ninguém usava, então, por exemplo, o pessoal começou a discutir se o campo grande valia a pena, só que a gente treinou em campo grande a vida inteira, era a nossa cultura, que eu estava falando quantos jogadores argentinos hoje driblam como o Ortega, quantos jogadores argentinos conduzem a bola como o Aymar conduziam, poucos? Não, tem cada vez menos e isso é verdade, na Argentina e até o Pablo, o Aymar, falou uma vez que ele, cara, a gente obriga o menino a automatizar e a fazer coisa com uma idade que ele tem que se divertir, que ele dribla um, dois e o treinador já está cobrando dele, por que que não tocou a bola? Mas por que que, se eu posso driblar? Por que que eu vou tocar? Por que que eu vou tocar? Bom, a gente tinha essa liberdade, hoje, eu acho que isso você perdeu um pouco, né? Não, mas tem, tem, a gente não pode generalizar, o que está acontecendo hoje muito engraçado é que o cara, hoje com a internet muita gente se vende, então a gente encontra treinadores que falam assim, não, eu gosto... Ou quer se vender, pelo menos. Não, mas é o que o treinador fala, eu gosto de um jogo assim, então meu time, meu time é propositivo, meu time propõe jogo, você vai ver o jogo do cara, ele põe um time lá atrás, chuta a bola para frente, ganha de 1 a 0, só que ele vai para a internet se vende de outra forma, que é uma coisa que não existia antes, ninguém se vendia, você jogava o jogo, e jogava o jogo, então, de novo, eu volto nessa coisa de que você trata meninos de 13, 14 anos como profissionais do negócio, e você trata todos, o treinador não ganha, também não serve mais, o treinador também é trocado, então, por exemplo, você não olha que o treinador fez evoluir 3, 4 meninos, pô, esse menino aqui o ano passado não passava bem, esse ano ele está passando melhor, pô, o ano passado não se fazia nenhum gol de falta, esse ano o menino já fez dois gols de falta, o treinador participou da evolução daquele rapaz ali, ele está evoluindo, só que no contexto, se você olhar se ele ganhou ou não, então, vamos trazer aqui para São Paulo, eu trabalho no São Paulo, Alex trabalha no Corinthians, São Paulo e Corinthians é uma guerra desde os 11 anos de idade, vocês lá em Porto Alegre, Grenal, é uma guerra desde os 11 anos de idade, cara, é loucura isso, é loucura, porque você encontra um time do Grêmio de 10 e um time do Inter de 10, se o time do Grêmio de 10 tiver dois moleques maiorzinhos, ele vai ganhar o jogo, e isso não quer dizer que o time dele seja melhor que o do Inter, mas infelizmente a gente olha dessa forma. E atrapalha um pouco a maneira com que muitas vezes eu discordo muito desse resultadoismo que existe no futebol, discordo muito, 100% porque eu enxergo o caminho percorrido, eu não posso ficar só com o resultado, a gente tem que olhar o trabalho, o treinador argentino em 2014 chegou na final do Mundial e a seleção foi criticada muito e não foi valorizado tudo o que se fez com um treinador excepcional como Alejandro Sabella para chegar na final do mundo, que a final do mundo não chega a qualquer um. Claro. Duas Copas América perdidas, eu perdi uma em 2004, porque tu estava lá, tu não estava em 2004 lá? não, 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 era o Diego, mas eu estava lá, aquele do Perno, tinha do Gordo Adriano, no Peru lá, no Peru. Lá no Peru. Isso, Então, é uma coisa assim que o resultado hoje existe essa pressão, existe, na categoria de base, existe, e o treinador sente isso, por isso que obriga, eu nunca fui campeão na categoria de base, eu sempre faz, eu não jogava, era quinto, era magrinho, pequeno, entrava 15 minutos, 20 minutos, aí depois fui amadurecendo, mas o treinador sente isso. Sente, claro que sente, e é duro de você criticar o treinador, porque o treinador está ali para evoluir os meninos, ou o treinador está ali para ganhar o título? Porque se o treinador estiver ali para ganhar o título, ele não está preocupado em evoluir os meninos, ele está preocupado em pôr os meninos, são maiores, são mais fortes, vai ganhar. Então é muito de quem dirige o clube, e o que o clube imagina. E uma coisa que eu acho que pegou muito, eu também discuto até nos cursos, e com amigos, e tudo, e a gente fala, é a questão do treinador querer um protagonismo maior do que de repente ele merece ter. Não tem, o jogo é do jogador. Eu queria ser o, vamos dizer assim, eu queria ser o destaque da coletiva pós-jogo, eu fiz isso, eu mudei aquilo. Mas nós oferecemos isso para o treinador. É, né? Nós oferecemos. Por exemplo, vamos lá atrás, Alex, quando a gente era criança, a gente começou a falar assim, o São Paulo do Tele, o Palmeiras do Luxemburgo, e se você for um pouquinho para trás, você fala assim, é o Internacional do Tafarel. Você percebe em como a gente se comunica. O Flamengo da década de 80, não é do Claudio Coutinho, do Carpegiani, é o Flamengo do Zico. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fala do River, hoje é o River do Gadiardo. Não é o River de qualquer jogador que esteja lá. A gente também foi oferecendo esse, e aí vai tomando conta. Então, por exemplo, se nós lembrarmos da Copa do Mundo, por exemplo, de 2002, a gente fala que é a Copa do Mundo do Ronaldo e do Rivaldo. A Copa do 7x1 que a gente perdeu, os caras falam que é a Copa do Filipão. Então, na hora de se colocar, a gente, o público geral, também deu essa condição. Então, por exemplo, você vai num jogo, o zagueiro falha, acaba uma falha, ele erra um passe, acaba o jogo, mas também o treinador montou mal, o treinador não montou, o treinador montou bem, o cara errou o passe ali agora há pouco. Então, a gente também dá uma proporção grande para o treinador quando ele ganha, e enorme quando ele perde. E isso, eu sou sincero, é algo que eu sempre pergunto para os caras mais velhos, quando é que isso começou? Eu não sei, mas em algum momento começou e tomou um corpo grande, né? E desde, e se pegar isso, que eu cheguei nessa função de coordenador ali no Corinthians, até eu vir com, trabalhar de auxiliar ali do clube do Silvinho no campo, que são coisas diferentes, eu pude caminhar em todas as categorias, ver como é que é o processo de captar, puta do caramba, meu, é espetacular o ensinamento que você tem, e você acaba entendendo alguns porquês. E até com o Danilo lá hoje, a gente acaba falando, e a gente já teve conversas do sentido. Você formar atleta para ganhar, é lógico, quanto mais jogos decisivos, importantes esse atleta tiver, ele vai ganhar experiência por aquilo que ele viveu. agora o ganhar ou perder, ele não pode julgar, principalmente numa categoria de formação de atleta, essa responsabilidade de falar, não, você não ganhou, você está fora, né? E no futebol profissional tem muito disso. Um exemplo, o Santos mandou embora agora o argentino, caraca, a gente falava, ele está tirando água de pedra, como se fosse. Tem uns meninos bons, mas o time do Santos, ele organizou, depois que ele chegou. Está formando o time? Está formando, foi eliminado, o Edu pediu para sair, você vê que é algo além. Por quê? Porque são as pessoas que estão na cabeça disso, no topo, que estão comandando, que eu acho que causam um pouco dessa dificuldade de ter mais ou menos protagonismo, porque até eles, os dirigentes, essas coisas todas, eles também querem aparecer mais do que tudo. Por que às vezes, alguns não querem ter um ex-atleta, que tem história no clube, por perto? Eu não sei, eles parecem que têm um medo de ter a gente por perto, por um risco de falar daqui a pouco, não, foi o Dálio o responsável, o Alex, e não fui eu. O brasileiro, eu acabo percebendo muito isso, nessa questão, e da gente querer tudo muito pronto, e a gente não quer preparar, a gente não quer treinar, a gente não quer dar essa liberdade, para poder falar assim, não, eu estou no mercado, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz esse café. Todo mundo tem que saber que eu fiz o café. E eu acho que por aí a gente não forma nem treinador, nem atleta, nem ninguém. E no futebol profissional, no Brasil é pior. O caso do Internacional, esse ano com o Ramírez, evidenciou isso. Quando o Inter traz o Ramírez, talvez o Inter não soubesse que tipo de treinador o Ramírez era lá no Equador. Mas tá errado. Não, mas é isso que eu estou falando. Se eu contrato treinador, se você manda o cara dois meses depois, e ele está fazendo aquilo que ele fazia lá, é o mesmo cara que você contratou. Agora o resultado, se vai sair ou não, é o que acontece nos 90 minutos, mas o trabalho, era o trabalho parecido do que o de lá. Se ele não servia dois meses depois, ele não servia dois meses antes. A observação que não foi feita na hora de contratar. Então isso, a rapaziada que manda no futebol tem que ter esse tipo de visão para não ter essa complicação na frente. É uma linha de trabalho, é uma cachoeira, né? Sim, uma cadeia. É uma cadeia. Ela tem que ser bem organizada lá em cima. nós vivemos momentos assim no clube, né? Nós vivemos em 2015 que nós já vamos a falar, onde estávamos só nós lá dentro e a gente segurava a bronca, né? Porque nós tínhamos, estava tu, estava a Gida, estava o Juan, o Rafael Moura e eu, éramos cinco, dos grandes, o Nilmar, seis, onde a gente segurava e levava. Só que essas três pernas que normalmente dentro do futebol tem que ir juntas, não estavam juntas, entendeu? Dirigência, diretoria, comissão e jogador e grupo. Aí dificulta muito, aí dificulta o trabalho, aí dificulta. E essa contratação, eu digo também, quando eu contrato um treinador, eu sei do jeito que ele trabalha, que eu estou olhando ele faz tempo, não contrato uma semana para outra, eu não posso contratar o treinador numa semana, eu estou acompanhando o trabalho dele, no caso do Ramírez, eu sei como ele trabalha, eu sei os jogadores que ele tem na mão. Será que eu tenho os jogadores para fazer o mesmo ou trabalho? É o estudo inicial. Será? Porque ele vai vir a jogar desse jeito. Ele não vai mudar. Então, eu tenho esse material? O pessoal não falava da escola do Barcelona? Sim. Guardiola. Porque o Barcelona de hoje, mesmo com o Chave, lá não joga o mesmo futebol que jogava. A ideia pode ser a mesma, mas a execução dos atletas que estão ali dentro é que faz você fazer aquele futebol que eles fizeram lá atrás para a diferença do futebol de hoje. Você não acha o mesmo atleta para fazer a mesma coisa. O Guardiola mesmo fala isso. O Guardiola trouxe essa solução, mas ao mesmo tempo um problema para o futebol mundial que todo mundo quer invejar ele. Fala, não, é verdade, eu vou jogar lá em cima. Tá bom, você sabe treinar seu time para isso, você tem atleta para isso, qual que é o seu caminho para percorrer para isso daí? O futebol, ele vai meio que perdendo dependendo dessas narrativas que a gente pega diante daquele resultado que aconteceu. É, e vem o que tu falou anteriormente, tem muito a ver com a identidade. Sim. A identidade que o treinador consegue dar para o grupo de trabalho que ele está nesse momento e isso é lembrado até hoje. A identidade que o Guardiola conseguiu dar no Barcelona, a que ele está dando no Manchester City, que ele mudou. Sim. E aí também o futebol inglês mudou muito por causa disso. E é verdade, porque eu joguei no futebol inglês e eram duas linhas de quatro, dois atacantes africanos rápidos na frente e o treinador falava para mim, eu jogava aberto pela esquerda, falava, tu tira, cruza. O delanteiro, o delanteiro sabe, um tem que ir no primeiro pau, o outro no segundo. Arrebenta contigo com a sua maneira de jogar, com todas as suas qualidades. 2006, entendeu? Mas eu peguei isso como uma coisa positiva para a minha evolução. Algo novo, né? Aprendeu. É, para a minha evolução. porque eu digo assim, nós tivemos que evoluir, muitas vezes, com a obrigação do crescimento, porque o futebol nos levou, te levou para a Rússia, te levou para a Turquia. Então, tu tem que evoluir, porque pega um treinador que a gente nunca vai jogar onde a gente gosta. Às vezes, vai ter que se adaptar, porque o grupo, o time precisa disso, o treinador precisa disso. Então, isso faz parte da evolução do sateleta. O sateleta tem que saber que não pode se encaixar só em uma. Ele tem que, pelo menos, entendeu? Entender o jogo. Não jogar bola, a jogar futebol. Mas aí que está o detalhe, o entendimento do jogo, ele está ligado a muito mais a inteligência e o talento natural que ele veio do que um biotipo que você queira para o futebol. um atacante rápido e beirado que acompanha a lateral. Ele tem que ter tantos quilos, tanto de força, tem que levantar tanto peso, entende? Mas tu acha que isso atrapalha? Vocês acham que isso atrapalha, por exemplo, eu acho que acrescenta, obviamente, hoje os números, estadística. Não, ajuda. Ajuda muito. Só ajuda. Só ajuda não. Mas ele elucida algumas coisas. Não é definitivo. Mas o que o Alex está falando é isso, que não é definitivo, mas ajuda com certeza. Quanto mais atlético o cara for, quanto mais entrar no que você imagina, é melhor. Mas, por exemplo, eu vejo o número do atleta, porque acontece e continua acontecendo. Eu vejo o número do atleta, eu contrato ele e depois ele me chega tarde no treino, não treina bem. Como ser humano é outra coisa. Como ser humano você só vai conhecer no dia a dia. o estudo aí, o cara que tem a função de saber do extracampo do cara. Tudo que tem por trás desse atleta, do extracampo. Mas eu vou te dar um exemplo. Nós vamos controlar nós vamos contratar o Alex. Você jogou com o Alex no Internacional. Eu pego os números do Alex, os números do Alex são razoáveis. E eu pego um outro número que são maravilhosos. Eu ligo pra você e pergunto do Alex, você me dá informações maravilhosas. E aquele cara que tem números maravilhosos, eu ligo pra um amigo meu que conhece e ele me dá informações que são mais ou menos. Eu vou no Alex. porque os números mais ou menos com uma condição profissional maravilhosa é muito melhor do que números maravilhosos com uma condição profissional que o cara não vai te entregar. O pacote final é melhor do número razoável. Porque o cara que tem uma condição profissional melhor, o número razoável dele vai levar. Vai levar. Num ambiente legal, num ambiente profissional e vai levar. Aquele cara que tem números maravilhosos, mas ele só atrapalha, fora esse cara a tendência dele cair em algum momento existe. Então, a estatística ela não é o final, ela é um caminho, mas a conversa, essa relação pessoal com alguém que já conhece aquele dono daqueles números é bem melhor, é bem mais tranquilo. É que eu já tenho análise estatística do cara extracampo, né? Tem, claro que tem. Tem, mas a lei continua acontecendo. Tem. Faz churrasco segundo e quinto. Nossa, cara. Cara, impressionante. Toda segunda e quinta tem churrasco. Impressionante como hoje você tem informação de tudo. O cara pode ser quem for morar no prédio que for, o zelador liga pro presidente, pro treinador, não tem jeito. As relações são muito próximas, né? Com a questão da tecnologia. E aí que dá um detalhe. Eu acho que nunca suportou, ou suportou por um período, esse perfil de atleta, mas ao mesmo tempo ele não consegue se sustentar no processo. Principalmente no futebol de hoje. Hoje em dia não consegue, mas não consegue. O corpo não aguenta. Não tem espaço mais. O corpo não aguenta. Não tem. Não, não tem mais lugar pra isso. O campo não tem moito. Não dá pra se esconder. Ainda mais se fosse se a gente pegasse. Deus que me perdoe, com todo respeito, a gente tem muita qualidade. O jogador aparece aqui, aparece na Argentina. Igual você falou do Uruguai aqui em off, mas dos jogadores dessa década aí de 90 que a gente viu, virada de século XXI, que os caras eram vagabundo, vagabundo no sentido, curtia, bebia mesmo, chegava lá e resolvia. Hoje... Não pode mais. É porque fisicamente... Até porque você também pra encontrar essa qualidade, eu não sei, cara. Não sei se não estão garimpando direito, mas parece que você não encontra igual. Mas é que também fisicamente não tinha a exigência que se tem hoje, né? Mas e o talento? Por que o talento tava ali? Porque antes era mais visto o talento. Mas eu acho que tem talento. Eu acho que tem talento ainda. É que o jogo é outro, mas talento ainda tem. Mas esse comportamento já não se aceita mais. Tinha mais jogadores antes que agora? Porque é aí que eu queria chegar. Digo melhores, né? É, não, mas é aí que eu queria chegar. Tecnicamente, porque pra mim, o que é o jogador técnico? É o que resolve o problema. É o que resolve o problema. Vou dar um exemplo aqui de um cara que provavelmente os três são apaixonados aqui. O Djalminha resolvia o problema. Meu Deus. Djalminha tá apertado ali, tem três, quatro caras, ele resolvia o problema. Pablo Armaio na Argentina resolvia o problema. Então hoje você pega, alguns jogadores eles resolvem o problema? É óbvio que resolvem, só que num volume menor. Então você pegava lá atrás, dez times da Argentina, dez times do Brasil, sempre tinha um perdido ali no meio que aquele cara resolvia o problema. Hoje tem dez times do Brasil que de repente você tem dez times que tem caras que não resolvem o teu problema. que nós estamos falando da parte técnica. Mas o cara corre, o cara luta, o cara entrega. Mas ele não vai resolver, não vai tirar um coelho da cartola e resolver o... Mas aí que eu acho, aí que eu acho, ainda mais tendo essa experiência daqui, que o garimpo, ele deixou um pouco a questão do Alex, do Alessandro que era pequenininho, você já devia ser mais fortinho. Não, era igual, não, era igual. Vem o Palmeiras com 65, com certeza. Tá entendendo? Porque esse talento depende de tamanho. O cara uma hora, ele vai crescer. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Tá entendendo? Quantas vezes você, aos 13 anos, ouviu falar em força e velocidade? Nunca. 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 Hoje, um menino com 13, 14 anos, um cara, mas ele não tem força. Ele não tem velocidade. Ele não sustenta o jogo. Ele não sustenta o jogo. Eu nunca ouvi isso antes de chegar no nível profissional. Nunca ninguém falou, Alex, você é lento. Alex, você não tem velocidade. Nunca. Ou você sabia jogar, ou você não sabia jogar. E se você não trabalhar, não treinar, não praticar, você vai alcançar isso? Não. Você quer ver uma coisa que acontece muito e não acontecia? E é uma curiosidade que eu tenho de saber quando começou a acontecer. Um menino de 16 anos não joga com um menino de 17. Eu com 11 anos eu jogava com um menino de 14. Hoje um menino de 11 ninguém coloca pra jogar com 14. Não, não pode. Não pode. Aí você encontra assim um menino... Esses dias eu vi o São Paulo fez uma copinha de 13 anos e tinha um menino de São Paulo pequenininho e um menino do Paulo Meias Grandão. Deixa os moleques jogar. Vamos ver o que que ele se vira. O menino pequenininho se virava. Esse menino pequenininho vai se virar. Ele vai aprender a jogar com o Grandão. E o Grandão vai ter que se virar porque uma hora ele vai ter que parar de crescer. Só que muitas vezes o cara não pode jogar, não joga. Você vai no clube e o cara separa por idade. Esse tipo de coisa. Eu sinceramente não sei quando começou. Mas a gente... Porque o que eu digo pros meninos meus de sub-20 lá. Eu falo, ó, vocês vão parar de jogar no ano, viu? Eu sou 2002, eu sou enfrento 2002. Vocês vão enfrentar o Rafinha aí no São Paulo que tá com 38. Miranda tá com 38. O Hulk lá tá com 35. Tem um monte de jogador aí já que já rodou um tempinho. Felipe Luiz no Flamengo já tem 37, 38. Vocês vão encarar esses caras. Vocês têm que ter arma pra encarar. Mas desde pequenininho a gente vê a S de 10 aqui não joga o de 11. O de 11 não joga o de 12. Porque, ah, não, ele não sustenta, ele vai perder. Então tem umas coisas assim... Isso vem lá de fora, eu acho. Eu não sei quando é que começou. Eu acho que começou no futebol mais recente, mas eu acho que vem lá de fora. E tu sabe que eu aprendi assim, né? A gente aprende assim. Lá? Com o mais grande, né? Ah, sim, lógico. Jogando contra... Você tem condição, você se vira. No time V, a gente jogava no time V, na reserva que você fala na Argentina lá. E... E desciam, quem ficava fora da relação, desciam pra jogar. Não só no River Plate, senão também no time adversário. E a gente, de repente, com 18, jogava contra um. Claro. De 28, 29. Então a gente vai... Eu acho que é a melhor maneira de aprender, né? A gente aprende, eu digo assim, a gente aprende na boa. Aprende quando... Quando erra. Quando é existido. Quando passa um momento de dificuldade, onde a gente tem que achar um... Entendeu? Não voltar a repetir o mesmo erro. Não voltar a fazer o que não é bom pra mim. Por que que às vezes tem meninos, se a gente for ver até da nossa fase de moleque, vocês subiram bem mais novos, eu subia pra treinar no Guarani, às vezes voltava aquela coisa. Você subia, você ficasse alguns dias treinando com os caras, a hora que você voltava a jogar no sub-20 ou na categoria abaixo, você tava... Você parecia que era outro atleta. Sim. Sim. Nível de exigência, é tudo diferente. A sua preparação emocional, ela é toda diferente. a maneira que o cara chega em você e antigamente era pior isso. Hoje você vai, nós pegamos meninos subindo lá, não é folgado, não é folgado. Por que? Mas ele precisa sofrer. É o sofrimento. O jogo, ele é um caos, né, cara? Seja no futsal, seja onde for. Mas se, por exemplo, eles não querem sofrer hoje, né? Não. Isso e para fechar o assunto da molecada, não querem sofrer. Ele não tem essa resiliência que a gente tinha, né? Mas o processo ajuda para isso, né? Vou dar um exemplo simples do que a tecnologia trouxe. Eu, para eu ter uma chuteira em Curitiba, eu tinha que esperar alguém ir para a Cidade Leste, no Paraguai, para comprar uma chuteira. Eu ainda dei sorte que o Cazu, aquele ponto esquerdo, que está jogando até hoje lá no Japão, está com 180 anos. O Cazu está com 50 anos. O Dali tentou seguir ele, mas para a Cidade Leste. O Cazu, o Cazu, acho que está com 56 e segue jogando. O Cazu jogou no Curitiba em 89. Então, o pai dele era um empresário de futebol, ele trazia japoneses novinhos, com 14, 15 anos. E aí foi minha sorte, porque essa japonesada dava chuteira para a gente. Mas se o cara quisesse uma chuteira, ele tinha que esperar, ele tinha que comprar em algum lugar, alguém tinha que viajar e trazer. Hoje, o cara quer uma chuteira, ele entra no celular dele e compra a chuteira pela internet. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, por exemplo, quantas vezes você jogou num campo de terra? Hoje, não existe mais campo de terra. Qualquer campo de terra, o cara põe um carpê, que agora eles falam que é campo sintético. sintético. Mas não é sintético, é um carpezão verde. E o cara prefere jogar naquele carpe duro do que jogar na terra. Então, por exemplo, você pega meninos de 14 anos que eles falam assim, pô, tem que molhar o campo para a gente jogar. Então, o processo também ajuda para que eles não criem, por exemplo, eu trabalho no São Paulo, que os meninos, eles não vão para a escola sozinhos. Meninos de 15 anos não vão para a escola sozinhos. Você vai para a escola com alguém? Você está louco. Eles não vão para a escola. O ônibus pega lá dentro do clube, deixa na porta da escola, traz para a porta do clube. Ah, é uma responsabilidade e tal. Sim, é. Mas aos 15 anos você já começa a ter alguma autonomia. Eles não têm. Então, como é que você vai criar algo que o próprio processo não permite que se crie? É duro da gente administrar. Eu com 15 para 16 anos que eu cheguei em Campinas, daí meu pai, agricultor, dificuldade e tal, foi ser cobrador de ônibus em Campinas. Chegou lá, meu pai trabalhava eu precisei pegar um ônibus para ir para a escola nova, primeira vez. Pegar sozinho. Cara, é a dor de barriga mais importante que você tem na vida. Você tem que entrar no ônibus, você não sabe qual é o ônibus direito, você não sabe aonde você vai descer direito porque você não sabe o caminho. É o maior exemplo que você tem que ter. Mas outras coisas mudaram. Por exemplo, você pegava um menino de 11 anos e ia viajar com o time. Ficava onde? Numa escola. Metia no colchãozinho, dormia lá no colchão. Sonetizão. O que acontece hoje? Hoje os pais se organizam, os pais vão junto, pegam um hotelzinho, fica todo mundo no hotel. Quantas vezes o seu pai te viu treinar com 11, 12 anos? O meu nunca me viu. Hoje os pais levam os meninos, assistem o treino, participam. Então tudo isso também mudou. Como é que você vai criar um ser humano mais forte se você está protegendo o tempo todo? Então o menino não viaja sozinho, o menino não come sozinho, a autonomia do menino é muito baixa, é muito pequena. O que você quer? Eu vou lá no balcão pedir. Então assim, você pega, por exemplo, que você jogou no Uruguai, as dificuldades no Uruguai são maiores que no Brasil. Então quando você encontra um jogador... Que na Argentina também. Então quando você encontra um jogador uruguai que chega num nível maior, o nível de dificuldade daquele cara ali foi muito maior do que um jogador brasileiro, por exemplo. Ele sofre muito. Então é... Como que cria essa resiliência se o processo não permite? Agora dentro do trabalho vocês procuram essa camisa 10? Como nós fomos? Aquele que cadencia, porque... Eu tinha um. Concordamos? Eu tinha um. Concordamos que se perdeu um pouquinho. Se perdeu. Que até nós chegamos na nossa época a jogar de ponta direita, segundo volante, no tripé pela esquerda, ponta esquerda, segundo atacante. Na nossa época tinha um meio, um meio armador, um meio cadencial. Na Argentina vocês também estão sofrendo com isso? Cara, estão sofrendo... Assim, para encontrar... Não tem um meia, não tem um meia, porque é fácil achar um meia. Na nossa época tu olhava o show... O bom é esse. É isso. Era que botava a bola embaixo da sola, o pessoal, a torcida não reclamava. Tu para o jogo hoje, já começa o... O torcedor já começa... Ah, é lento. Sim. Entendeu? Já é outra... É outra imagem que dá o cara que pensa o jogo. Que para mim está totalmente errado, né? Mas vocês procuram dentro do seu trabalho esse cara? Eu tenho. Esse cara? Eu tenho. Eu tinha o ano passado um menino que jogou um brasileiro muito bom e infelizmente ele acaba lesionando o joelho no final do ano e está recuperando agora de uma cirurgia. O Indin? Não. O Pedrinho, número 10. Ele opera o joelho, está se recuperando, tomara que ele volte bem, mas ele era esse 10. O 10 de pisar na bola, o 10 de organizar o time. Porque o que acontece muito hoje, é uma palavra muito usada, que é a intensidade. E intensidade nada mais é que a repetição de gestos. Então, se o menino pisa na bola e o time gira em torno dele, ele também vai dar intensidade. Ele vai dar velocidade na bola dele. Eu, por exemplo, a minha velocidade era zero. Eu não tinha velocidade nenhuma. Como eu não tinha velocidade, eu não ficava muito com a bola. Eu pegava e entregava para alguém. A velocidade que me dava era a bola. A bola corre mais que todo mundo. A bola corre mais que todo mundo. Então, assim, se eu tiver esse jogador, eu procuro colocar o de 10 para que ele entenda a função dele. Porque o que eu acredito em futebol? A qualidade do cara, como o cara lida com a bola, a função que ele pode exercer e a característica. Porque, por exemplo, eu fui um 10. Ele foi um 10, você foi um 10. Éramos três 10 diferentes. Mas em termos de função, a gente até poderia fazer a função. Como característica, não. Ele corria muito mais que eu. Só que eu fazia muito mais gol que ele. Então, aí a gente... Os dois fizeram mais gol que eu. A gente tem que entender. Não sei se ainda foi mais que eu não. Eu não fazia tanto gol. Mas, por exemplo, eu vejo vocês... Eu joguei contigo. Eu vi muito... Tu jogar, obviamente. Vocês faziam... O meia, mas você podia jogar segundo atacante. Tranquilamente. Eu joguei de segundo atacante. Tranquilamente. Eu não. Eu não. Mas o Daly era aquele meia articulador nato. A bola passando, tá pensando. No armador. Você já tinha essa veia. O armador. Essa veia. Eu também sempre tive isso. E quando eu jogava com ele, que o futebol, os caras falavam, não, Alex e Dalyçã não podem jogar junto, lembra? Sim. Enquanto nós passamos por isso, foi caraca. Nós reclamamos que não tem meia. Quando você tem dois meias, não pode jogar junto. E a gente jogava, era a pifada dele, o gol meu, ou coisa desse tipo. Mas eu joguei com o Zinho quatro anos. O Zinho era esse armador, vinha por trás, pegava a bola, o Zinho fazia, sei lá, 600 toques na bola, ele dava, eu tocava 150, eu fazia 25 gols por ano, ele fazia quatro. Se complementar. Mas um ajudava o outro. Então é nesse sentido, porque se você pegar, por exemplo, eu joguei numa seleção sub-20, Brasil e Argentina, era Pablo Aymar e Riquelmo. Os dois eram 10, só que dois com duas características diferentes. Então assim, eu acho que se o cara tiver o 10 pra jogar, dá pra pôr pra jogar. Depende do que ele, depende do que ele quer do cara. Aí eu joguei com o Pablo também. Então a gente se complementava. Eu era o mais por trás e o Pablo dava intensidade. O Pablo, os 15, 20 metros dele era... Sim. Ele era ligeiro, ele passava por 2, 3 e... Pronto. Eu não, eu nunca tive isso, né? Eu esperava, eu comemorava o gol daqui atrás, eu aplaudia ele. É porque você não era na... Você era de trás, você vinha organizar. Lembra quando chegou o Arangues lá que nós fizemos, dá um tripé. Era eu, Arangues e o Dali. Sim. Com o Rafael Moura. Sim. Cara, ele articulava, marcava, articulava, marcava. Chegava, ele dava mais pifada também, junto com o Dali, ou chegava mais na área, junto com o Coelho. E ambos fazíamos todos, ou o jogo andar, e a questão você encurta alguns espaços. Por isso que aí vem a pergunta sua, ela é pertinente e gostosa, porque eu, quando eu cheguei, eu falava para o pessoal procurar. Onde estão os meninos? Eu gostava de ver aquele vídeo que chega, que a gente recebe toda hora. Essa característica de alguém que entenda o jogo, que é o cara que tem a qualidade, para poder falar, putz, realmente, esse cara, de repente, ele movimenta sem bola, ele abre um espaço para algo que vai acontecer. Esse é o meia que eu acho que a gente procurou muito mais um cara para fazer o área a área, que o boxe do boxe que eles falam. Nessa característica de outros jogadores, de Edenil, Celias, Paulinho, enfim, esses caras, mais ou menos nesse sentido, do que de repente aquele meia que pode jogar de costas, de lado, vindo de trás, chegando na área, seja o perfil. E que vai de encontro com o que ele fala. E eu penso assim também, nós temos o mesmo pensamento. A bola tem que correr. Com a gente, a bola corria. A bola tem que ir rápido, não a gente. Mas isso também hoje, na minha opinião, hoje tem o atleta hoje menos inteligente para fazer a escolha certa. Hoje menos inteligente para ocupar espaço. Hoje menos inteligente para ele, a gente se preocupava para saber como jogava. Eu me preocupava agora a ver qual espaço eu ia ocupar. Entendeu? Mas isso volta no que a gente conversou aqui. O menino joga menos bola hoje. Menos bola. Ele joga menos bola. Então você pega um garoto de 15 anos, ele treina duas horas por dia. Cara, duas horas por dia eu treinava no Curitiba, eu treinava mais duas horas no futsal, jogava mais duas horas no colégio. Quando acabava o meu dia, eu tinha chutado bola oito horas por dia. E aí o que acontece? No campo eu faço uma coisa. No salão eu começo para procurar outro espaço. Na escola eu jogo com um menino que não sabe jogar. Aí eu driblo esse menino. Aí na rua eu jogo com meu pai que é mais velho. Eu tenho que me virar com os mais velhos. você começa a ter um repertório e guardar e você vai guardando no bolso. Na hora você não dá importância. Mas ao longo do tempo... E você vai guardando no bolso. Porque a questão é a seguinte, quanto de experiência você tem no campo? você pega um menino de 15 anos hoje, ele tem jogador do Corinthians aqui. Quanto treino o Corinthians na semana? Seis dias da semana, duas horas por dia. Doze horas por dia. Doze horas por dia, talvez a gente jogasse sábado e domingo. Tá louco. É o que eu... Às vezes eu vou lá bater falta com os meninos. Eu falo para eles, cara, vocês estão batendo falta agora. Eu bato falta há 25 anos. A minha facilidade para bater falta é maior do que a de vocês. Então, quanto mais vocês treinarem, é melhor. Então, isso dá muita diferença para o cara. Então, hoje, por exemplo, se você fala para o cara, se você for jogar uma pelada, cara, ah, estou cansado. Você com 15 anos, você ia jogar pelada. Você não estava nem aí. Você jogava. Então, isso... Eu chamo de horas bola, né? Quanto você tem de bola, de você estar em contato com ela? Uma outra coisa que acontecia. Você entrava no campo, um pegava a bola, petecava a bola, e petecava a bola daqui, petecava a bola ali, outro controlava, e outro queria acertar o travessão. E, porra, os caras faziam brincadeira. Hoje, o cara chega e senta no banco. Com 15 anos de idade, o cara senta no banco, cara e gatinho. Então, assim, o quanto você gosta de brincar com a bola? O quanto você participa ali? O quanto você pega um irmãozinho teu mais novo e fica cutucando essa bola? Então, tem menos hoje. E isso, numa hora final, faz falta. Bom, eu vou entrar num assunto que nós temos em comum também. Não sei, não vão aí, Vian. Mas é uma coisa bem legal e uma coisa que eu acho que faltou na nossa carreira. Eu sei que vocês foram mais do que vitoriosos, né? Em vários times, internacional, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, na Turquia, Rússia, mas a gente não tem um Mundial. A gente não jogou o Mundial. Nenhum dos três. Pois é. Nenhum dos três jogou o Mundial. Você jogou Sub-20, né? Fui campeão Mundial Sub-20 em 2001. E eu perdi para a Argentina. Na final? Não, antes. Eu perdi na... Acho que nas quartas de final. Um gol contra o Scaloni. Scaloni, que é o treinador hoje, foi um gol dele. Acho que a Argentina é o gol do Uruguai na final, se eu não estou enganado. Mas eu acho assim, no Brasil, na Argentina, pela quantidade de jogadores que existem, eu acho que é até uma coisa natural, normal. Eu, por exemplo, quando eu fui na seleção, quando era a minha chance, os três meses, os três foram bola de ouro. Que era rival do Ronaldo e Kaká. E durante muito tempo eu fui na seleção. Joguei as duas eliminatórias de 2002, 2006. Numa hora final, tanto o Parreira quanto o Filipão preferiram outros jogadores. Contigo deve ter passado a mesma coisa na Argentina. Mas não tem muito o que lamentar. Até pelo nível de jogadores que tinham, a quantidade de jogadores, que isso é uma outra coisa. Eu, por exemplo, na minha, olhando os dez que tinham na época, o melhor para mim era o Djalma. E o Djalma não foi para a Copa do Mundo também. Então, assim, tem umas coisas que eu, passado tanto tempo, eu encaro com uma naturalidade muito grande. Ah, mas é uma coisa assim que não digo que... Porque a gente, pô, teve uma carreira e, graças a Deus, a gente agradece muito o futebol, né? O futebol não deu... Tudo. Te abre porta e a gente, às vezes, não tem a dimensão do que o quanto grande e forte é o futebol, né? A bola, o que proporciona o futebol para nós, o que proporcionou para nós, para a nossa família, né? Nós podemos olhar para trás hoje e ver a família que está bem, ajudar amigos, tudo por causa do futebol, né? Por causa do nosso trabalho que nós fizemos com maior vontade. mas, mas eu, pelo menos, obviamente, gostaria de ter jogado o Mundial, porque aí na porta, também, 2006. Eu fiquei na porta as duas vezes. E 2010 com Maradona, com o treinador, que foi o nosso... foi o ano lá da Libertadores. Obviamente, a gente sente um pouquinho se vai estar ou não. Entendeu? 2006, eu estava um pouquinho mais perto, eu me dei mais longe. mas eu vivi... Mas se eu falando de vocês, desculpa, se eu falando de vocês, cara, eu acho que... Não tinha lugar para quatro? Não, cara. Não vai falar que não, né? Não, eu posso... Ele fala disso, é que na Copa, aquele lugar... 2002, um exemplo, foi o Ricardinho, não foi o Alex. Não, eu posso falar na boa. Eu posso falar na boa. 2002, eu tinha certeza que eu estava na Copa do Mundo. Certeza, 100% de certeza. Quando sai a convocação e eu não estou, é uma puta surpresa negativa. 2006, caminhou um pouco diferente, porque faltando uns seis meses antes da Copa, numa conversa com o Parreira, eu já percebia que ele já tinha outras ideias. Mas 2002, não, 2002, eu tinha absoluta certeza que eu iria. Enquanto jogador de futebol, foi a maior surpresa que eu tive de maneira negativa. Por quê? Porque o treinador era meu treinador, eu tinha convivido com ele dois, três anos, eu tinha conversas pessoais com ele. Então, quando sai a lista e eu não estou, eu me surpreendo de forma negativa. E depois piora, porque o Emerson é cortado e vai o Ricardo. E isso promove o Ricardo de uma maneira muito boa para o Ricardo, que o Ricardo vai para 2006 também. Então, assim, a expectativa era mais ou menos parecida com a Tudy de 2006 e eu com uma crença absoluta de que eu iria jogar Copa, que infelizmente não aconteceu. Eu não vivi, eu não tive seleção de base, eu já comecei mais... Eu não vivi com... Vocês já nasceram um craque mais cedo e eu, como eu comecei lateral e vim tudo, eu vivi um pouco essa expectativa com o Dunga, que gratidão a esse capítulo que me levou para a seleção, para 2010. Até, de repente, sendo opção até para a lateral, porque ele não tinha, tanto que ele acabou levando o Michel e o Gilberto, que o Gilberto já estava meio, assim, fora do mercado. E o Gilberto estava jogando de meia, né? Estava jogando de meia também. Eu, ele, o coisa... E o Felipe Luiz, eu cheguei a ser convocado para eliminar Toros com ele. Mas foi a única Copa que eu sinto muito mais por vocês não terei do que, de repente, a minha trajetória é diferente de vocês, né? Nesse, nesse, nesse sentido. Mas, poxa vida, quem que não gostaria de ver, imagina? E para mim, seleção, cara, é como se fosse, seja, em qualquer país. É seleção brasileira, o futebol é como se fosse o exército. Você tem que estar pronto. Quem que não tem prazer para estar num negócio desse tamanho? E são selecionáveis estar ali. Então, quando eu estive, foi um prazer gigante. No nosso caso, é mais doloroso pelo seguinte, a gente jogou a Copa América, a gente jogou a eliminatória. Vocês tiveram história na seleção. A gente participou de todo o processo. Eu, por exemplo, eu chego na seleção brasileira em setembro de 98 e eu jogo 98, eu jogo 99, sou campeão da Copa América de 99, jogo a eliminatória, jogo Copa das Confederações. Eu pego, eu pego, eu ganho, eu viro capitão da Olimpíada. Eu pego, por exemplo, Luxemburgo, Luxemburgo cai, eu vou com o Leão, o Leão cai, eu vou com o Filipão e sigo, e sigo, e sigo. Quando chega no final, por alguma razão, por alguma convicção diferente do treinador, eu acabo não indo. Então, realmente é difícil, é duro, mas se essa entrevista aqui, se esse nosso papo fosse três meses depois da Copa, puta, talvez a forma como eu colocasse fosse bem diferente. Mas hoje, 20 anos depois, com a carreira conduzida do jeito que foi, a gente lamenta, porque como você falou, queria ter participado, e ainda do azar, porque é a seleção que é campeã, mas faz parte, não tem muito que ficar lamentando depois de tanto tempo. Não, e tá certo, vamos entrar um pouquinho na época do Inter e na época do Cruzeiro. na tua época do Cruzeiro, na tua do Inter, quando tu chegou lá no clube. Quando o Inter compra, te compra, né? O Inter, então você vê, quando o Inter se interessou ali no final de 2003, foi o meu primeiro ano de profissional no Guarani. Estourei a idade dos juniores, né? Que ainda eram juniores e subi. Comecei jogando como lateral, terminei o ano como meia. Aí veio o Inter e tinha o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passava um momento assim, foi difícil até eles conquistarem a Libertadores e tudo, né? Foi, passaram um tempo. Se organizaram. E o Inter também não estava, só que o Fernando Carvalho, na hora que você senta com ele pra conversar, é um cara assim, acabou sendo diferente, especial, e acabei indo pra lá nessa convicção de que o projeto ali em 2004, a gente fala em projeto, mas é aquela ideia de contar contigo, você fala, poxa vida, eu vou pra lá. E foi assim que Deus acabou me guiando pra acontecer tudo que aconteceu depois. E a trajetória desses primeiros cinco anos de Inter, poxa, simplesmente fantástico, né cara? Maravilhoso. E o que o clube não tinha a princípio vivido, ou vivido pouco, pra poder realmente marcar a história, me transformar como atleta e me firmar também no cenário pra poder falar assim, poxa vida, você tá realmente num nível que amigos, pessoas próximas falavam, caraca, onde você chegou, né? Sim. É, mais ou menos isso, a grosso modo que aconteceu nessa chegada lá em Porto Alegre. Tive lesões no começo, alguns problemas, justamente pra maturação tardia, quando você vai evoluindo o trabalho, o corpo foi sentindo um pouco até eu me entender. e aí Hélio Carraveta me deu, me deu um jeito. O famoso Helio. O Alex, tu é vendido ou não é pra Itália? Eu vou pra Itália. Tu é vendido pro Parma? Eu sou vendido pro Parma em 2000, o Palmeiras me vende, foi a transferência. Eu chego no Parma, existe aquele problema de só podia jogar três estrangeiros, o Parma queria me emprestar pra outras equipes da Itália, Nápoles, Elas Verona, eu acabo não aceitando. Eu retorno pro Brasil emprestado pro Flamengo, isso era 2000, jogo pouco no Flamengo, jogo 40 dias só no Flamengo, jogo 10 jogos do brasileiro de 2000. Aí eu volto pro Palmeiras emprestado, ainda com vínculo com o Parma, e aí o Parma não me paga. na época no Brasil existia a coisa do 15%. E o Parma não me paga, eu vou pra justiça. E aí na justiça eu ganho a oportunidade de assinar com qualquer clube, e eu assino com o Cruzeiro, em 2001. Vou pro Cruzeiro, o Carpegiano era o treinador, o treinador que tinha me lançado no Curitiba, pede a minha contratação, eu acabo indo com essa liminar da justiça do trabalho. Final de 2001, a FIFA me suspende por ter dois contratos, um com o Cruzeiro e um com o Parma. Só que essa suspensão, quando eu procuro o advogado, eles falam, não, Alex, isso é uma coisa simples, é pra você ir à FIFA pra tentar fazer um acordo com o Parma. Falei, tá bom. Janeiro de 2002, eu vou à FIFA fazer um acordo com o Parma, o Parma reconhece que me deve, fala que vai pagar, fazemos o contrato na FIFA, um novo contrato pra me pagar, e eu tinha uma obrigação, após a Copa do Mundo, eu teria que me apresentar no Parma. Então, o ano da Copa do Mundo, de janeiro de 2002, a Copa do Mundo, julho, eu tô de novo no Palmeiras emprestado, mais um período emprestado, com a expectativa de ir à Copa, eu não vou à Copa, quando acaba lá, eu volto pra Itália, começo a fazer pré-temporada, começo a treinar, só que quando eu vou dois mil, o meu salário do Parma é um salário pequeno perto dos caras que tinham lá, quando eu volto dois anos depois, passado tudo isso, o meu salário passa a ser um salário alto, porque a Parmalat começa a ter dificuldades, e como eu fui pra justiça, a gente faz um acordo, nesse acordo, eu volto pro Brasil, volto pro Brasil sem clube, e aí eu fico naquela, vou pra onde, aonde eu vou jogar, o Tite era o treinador do Grêmio, tenta me contratar, e o Luxemburgo me convence a ir pro Cruzeiro, aí eu volto pro Cruzeiro em 2002, aí fico até 2004, quando eu saio pra, quando eu saio pro Fenerbahçe, a diferença é que em 2003, o Vanderlei consegue fazer um time espetacular, é com muitos meninos formados em casa, e muitos jovens que se destacavam no Brasil, Edu Dracena se destacava no Guarani, ele buscou, Martinez se destacava no Guarani, ele buscou, o Maldonado teve um probleminha no São Paulo, ele buscou, o David teve um problema no Santos, ele pegou, o Maurinho teve um problema, ele pegou, ele foi no Nordeste, pegou Aristizabal, que já tava, já tava rodando pro fim de carreira, mas não queria voltar pra Colômbia, tava por aqui, pegou Aristizabal, ele pegou um centroavante do Ceará chamado Mota, que ninguém conhecia, só ele conhecia, e o cara desandou a fazer gol, e nisso ele juntou uma molecada, que olha a molecada, é Gomes, que jogou a Copa do Mundo, Maico, que jogou a Copa do Mundo, Luizão, que jogou a Copa do Mundo, contratou Felipe Melo, que era o capitão da Sub-20, então o olho do Vanderlei naquele ano foi um absurdo, e era um ano de diferente no Brasil, porque o campeonato até 2002 era aquela de joga um turno, classifica oito, e aí faz mata-mata, e cada ano mudava, um ano era grupo de quatro, outro ano era primeiro contra o oitavo, e no ano de 2003, era o primeiro ano de ponto corrido, e de volta, e quem fizer mais ponto é campeão, então o Vanderlei fez uma leitura mais rápida, e aí a gente fez um time nos últimos anos, eu acredito que tenha sido top 3 no Brasil, porque realmente o time foi fantástico. É, eu digo assim, a gente repassou esse momento teu, porque foi Libertadores em 99, Meloçu em 98, a minha sequência passa assim, eu chego no Palmeiras em 97, vindo dessa Copa do Mundo de Juniors, vice do Brasil em 97, campeão da Copa do Brasil em 98, campeão da Mercosul de 98, campeão da Libertadores de 99, vice-campeão da Libertadores de 2000, que a gente perde nas penalidades para o Boca, aí dá uma baixada, que é esse período que eu estou na briga com o Parma, e volta 2003 que a gente ganha o Brasileiro, ganha tudo naquele ano com o Cruzeiro, então eu tive de 97 a 2003 anos espetaculares e com o Cruzeiro e o Palmeiras. E lá no Inter, bom, 2006 foi, teve o embalo do Gauchão, desde que eu cheguei. Teve o Gauchão, depois tem um peso grande, né, peso grande, é, e eu vou te falar o que eu tive a sorte de fazer outro capítulo aqui na La Boba Cash, junto com o meu Libertadores, estamos aqui com o Canhoto, Alex, e o Fenômeno também, Alex, 2006 é o ano mais importante da história do clube, né, eu digo assim, nós temos que agradecer, vocês têm que agradecer, eu falava hoje com o Cleber e o Magrau também, falei com eles também de que, cara, a gente tem o privilégio de ser lembrado até hoje. Uma pergunta para vocês dois, eu vou a Porto Alegre muito, que a minha família, a família da minha esposa é de Porto Alegre, vocês entendem o tamanho de vocês na história internacional, vocês já pararam para pensar nisso algum dia? A gente entende quando as pessoas nos abordam e você deve saber bem disso, mas falar que a gente, eu não sei, a gente é muito bem tratado, cara, mas que a gente não chega a ser aquele negócio falar, eu vou... Eu acho que a gente não entende, Alex. Porque se nós olharmos a história do Inter, por exemplo, vem ali com o time do Falcão, do Carpegiani, do Serromes Minelli na década de 70, depois... Aí passa um período, o Inter tem aquele bivice brasileiro ali, 8788, podia dar um salto e por alguma coisa que acabou acontecendo na final com o Flamengo e na final com o Bahia, aí passa um perrengue danado, tem a Copa do Brasil 92, então, mas é uma coisa de uma Copa, só foi um time que chegou ali, a Copa do Brasil não tinha esse peso que tem hoje, era o início da Copa do Brasil, foi bom porque o Grêmio tinha ganho antes já, acho que de 89, se eu não estou enganado, mas o que eu digo, por exemplo, eu vou jogar um jogo Palmeiras Internacional em 99, que se o Internacional perde para a gente, ele cai, um gol do Dunga, um gol do... Lembro. Cai a luz no Beira Rio, o Dunga faz um gol no final e tal, e 2001 também teve um probleminha que quase cai, alguma coisa assim, de repente chega a turma de vocês e... a única infelicidade de vocês é que nacionalmente vocês não conseguiram vencer, infelizmente. mas internacionalmente e vocês venceram tudo, tudo. É grande, né? A história é uma... Eu acho que, pelo menos, estou falando do teu ano aí, 2006, não tem dimensão, o título mais importante na história do clube, tu está no Mundial, está na Libertadores e depois a sua americana. A recopa é sul-americana. A recopa é sul-americana. Depois chegou eu, 2008, mas tu tem a... Mas, Daly, assim, eu acho que o que é legal e a gente sente orgulhoso porque a gente pode aprender o que é o clube, né? De torcedores que vendiam suas coisas, venderam suas coisas para comprar um tijolo e lá construir o Beira Rio é uma história bonita para caramba, da torcida, do Colorado e tal. Seu Pernambuco que estava lá, trabalhou e infelizmente mandaram embora e teve na inauguração do Beira Rio e depois veio. Todo esse sofrimento de uma torcida aonde você tem seu maior rival, as conquistas que o Grêmio acabou tendo, principalmente nesse passado recente, a gente, que era um peso muito grande jogar ali no Inter nesse período e a gente vinha de dois anos de perder sul-americana para o Boca, que foram duas experiências gigantes. Só que é um time se formando desde 2002 que quase caiu de novo, o Klemmer era remanescente daquilo e depois veio o Muricy e montou aquele 2003 e começou a vir Daniel Carvalho, Diego, Nilmar, e aí começou a se encontrar uma cara. Nesse, o Muricy ele deu um start muito importante para aquilo ali, para aquele momento, né? E ali que se convenceu alguns atletas com o Fernando Carvalho e toda a sua equipe, lógico, um cara especial, fez com que a gente estivesse num momento especial num baita de um clube. E ali acabou, eu sempre usei isso e eu acho pertinente que essa Libertadores 2006, ela realmente ela liberta o clube para poder amanhã ali na frente ter jogador igual do Alessandro. Eu nunca esqueço em 2008, no meio do ano, eu sendo negociado com o Aljazeera, aí começa a chegar o Dali, Guina Azul, Magrão vem, volta o Daniel Carvalho, falei, caraca, agora que vai ficar gostoso de novo jogar aqui, sabe? Então acabou se proporcionando porque o Dali ele sempre foi grande, você concorda? Sim. E eu cheguei a perguntar para o Fernando Carvalho, caraca, como é que você convenceu o Dali vir para cá? Aí de repente vem uma coisa assim que às vezes a gente não tem noção do tamanho, não é diminuindo o Inter ou... Não é nada disso, porém eu acho que a importância e é o que dá orgulho mesmo é de realmente falar, poxa vida, o Inter ele se engrandeceu a partir desse momento de grandes pessoas que tinham ali para assumir essa responsabilidade nesse momento e que a gente tinha em Klemmer, Fernandão, Tinga, um exemplo, principalmente esse trio acabava liderando tudo o que acabou se juntando para acontecer e hoje ser o clube que é. É, eu digo porque eu acho que falando de coração, eu acho que tu deveria ter saído de uma maneira diferente do nosso clube, entendeu? Tu merecia pelo que tu representa para o Inter ter saído de uma maneira diferente. Essa é a minha opinião e a opinião do 99% dos torcedores, entendeu? Eu acho que nosso Inter, se nosso clube, pecam um pouco de não ter de ter perdido esse reconhecimento e essa relação com os caras que conquistaram, mas conquistaram, não quero ficar só no título, se não, quero ficar no comprometimento, quero ficar no profissionalismo, em comprar a briga, de vez, em vestir a camisa, em defender o clube, em gostar do clube, amar o clube que a gente estava, um soldado que você falou é quando fala da seleção brasileira. Não é só o cara que põe a camiseta e vai para dentro do campo, é um defensor do clube. É um sentimento da arquibancada com a qualidade técnica para estar dentro do clube, para estar dentro do time. Isso não é para muita gente, isso não é para pouca pessoa. É, o torcedor se vê dentro do campo, né? Ah, o campo, ele, eu acho que estimula, se conquista o legal de 2006 que aconteceu, Xará, a gente via muitos colorados andando com camisas antigas. Então, quando você vai, chega e ganha essa Libertadores inédita, passa a ser a sua. Não, você começa, eles começam a trocar camisas, comprar camisas novas, sabe aquele orgulho de ser colorado, de torcer para o seu time? Passa a ser a sua, para o momento. É, e isso, isso acredito que vocês também da Libertadores do Palmeiras, você deve ter percebido isso. Isso é, é bonito, é gostoso demais, cara, você vê que o cara, às vezes, ele estava encorujado, de repente, ele sai da toca com a maior alegria do mundo. É, mas eu parei há pouco, né? mas eu fui no, assisti Corinthians e Palmeiras também, há pouco, e tem camisa de vocês. Tem, 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 porque é histórico, né? E muitas. Então, a gente tem que, porque quem vivencia o momento, não vai esquecer. Por exemplo, o torcedor do Inter, que não vivenciou 2006, porque era criança e tal, ele fica com a história. Então, alguém conta, vai seguir passando. Mas o cara que vivenciou, ele fica com um sentimento, esse sentimento é eterno, ele não muda mais. Por exemplo, hoje o Palmeiras é tricampeão da Libertadores. Só que, quando nós ganhamos 99, o que mais falava é o seguinte, o Palmeiras já perdeu, já teve essa chance algumas outras vezes e falhou, não conseguiu. É pesado, não é? Você tem a chance de ser o primeiro. Quando a gente ganha o Brasileiro com o Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro tinha um Brasileiro de 66, só que não era reconhecido, aquela coisa toda. Então, tinha um peso grande. O Cruzeiro tinha perdido duas decisões, acho que 74 e 98. Então, você senta para ver televisão, o cara fala do que aconteceu lá atrás e você perdeu. Então, se tem a chance de ganhar, aí eterniza, é o que você falou. Então, sei lá, alguém usava a camisa do Falcão de 79, passa a usar do Fernandão daquele momento ali. Então, ele guarda do Falcão com recordação, mas, pô, o momento é desse cara aqui, vamos usar desse cara aqui. Então, realmente é algo que marca bastante. ainda mais, e eu costumo dizer isso, por exemplo, eu ganho aqui, participo com o Palmeiras, o Palmeiras ainda divide com o Corinthians e São Paulo. É diferente de ganhar em BH, que você tem o América, mas não tem um peso tão grande, você só divide com o Atlético. O América, no meu período, ele estava na segunda divisão, estava sofrendo, então não tinha uma exposição como tem hoje. em Porto Alegre, pior ainda. Ou é o Grêmio, ou é o Inter. Você está ganhando, você domina o teu município e aquilo ali vai rodar uma vida. Locais que tem dois times só, para o cara que consegue ganhar, é... E lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma coisa que a gente tem, a gente fala, eu fiquei lá 11 anos, você já está lá há quanto, né? O que a gente fala, e todo mundo e todo o Brasil reconhece, é que quem mora no Rio Grande do Sul é diferente até de Minas, que tem os dois clubes, mas lá você tem Corinthians, lá no Rio Grande do Sul, é gremista ou é colorado, eles são... Os caras brincam que só pelotas que não torcem para eles. Torcem para o Brasil e para o Brasil. Eles não querem pelotas. Mas aí, Alex, eu vou pegar um gancho que tu falou, porque eu acho que tu, em alguma entrevista, tu marcou bem. Tu acha que esse time do Palmeiras de agora é um dos melhores da história assim do clube? Eu não sei se é o melhor, porque o melhor... Um dos melhores. Não, isso é inegável. Está entre os três, quatro melhores assim? Não, melhores, por isso que eu, assim, para que a coisa fique clara, melhor é aquilo que você gosta. O torcedor vai e gosta. Sim. Por exemplo, Palmeiras de 1996, ele só ganha o Campeonato Paulista. Mas todo mundo que viu vai citar o Palmeiras de 1996. Ele tem uma infelicidade, ele acaba perdendo a Copa do Brasil para o Cruzeiro dentro do Parque Antártica, com o gol do Marcelo Ramos. Mas aquele time, quem viu aquele time jogar era um negócio espetacular. Sim, futebol vistoso. O Palmeiras, do Luxemburgo, de 93, 94, ele quebra uma fila de 12 anos, é, de 18 anos. E era um timaço. Tinha sete ou oito jogadores na seleção brasileira. Tem jogos históricos. E eles ganham o Rio São Paulo, eles ganham o Paulista, eles ganham os brasileiros e na Libertadores eles cruzam o São Paulo e acabam eliminados. Mas é um São Paulo que é campeão da Libertadores. Agora, na minha visão, é o maior time da história do clube. Porque é um time que ganhou a Copa do Brasil, é um time que ganhou a Recopa, é um time que ganhou duas Libertadores, é um time que foi nos mundiais e fez bons jogos. Então, assim, é o maior, é o mais vencedor. Agora, o melhor é muito individual. Eu digo entre os... Por conquista ou por futebol bonito, né? O que se fala? Os dois. Eu acho que os dois. Eles estão conquistando muito e meses atrás não jogava tão bonito, mas agora joga muito bonito. Joga de uma maneira muito legal. Então, na minha visão, se você for escolher três times o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, eles estão. Por que eu digo isso? Porque Porto Alegre, e dito por muitos torcedores do Inter, nós fizemos parte, segundo eles, de um dos melhores times da história do clube. Eles falam do milho e oito, falam setenta e nove, aquele tricampeonato, mas falam do dois milho e oito e dois milho e dez, não tanto, mas falam do time de dois milho e oito, o nosso time da sua americana, eles falam muito isso, que jogava com, era o Clemer, era, não jogamos com quatro sagueiros, que hoje, se tu colocar quatro sagueiros, te matam, né? Se tu não colocava o lateral, se tu não colocava o lateral, apoiando, apoiando a toda hora, era o Bolívar, Álvaro, Índio, Marcau, Edinho, Edinho, Guinasul Magrão, Minha Sul Magrão, eu e tu e Nelmar. Eu tive uma idade boa, né? Onde a gente, como falava Alex, jogava, podíamos jogar dois dias, queríamos ganhar, queríamos competir, queríamos ganhar, queríamos ganhar, queríamos ganhar, eu acho que é motivo do orgulho, né? Por isso que eu peguei esse gancho, porque, cara, tu pergunta pro torcedor e nós estamos aí, entendeu? Então, isso aí, só faz... E o que marca bem isso, a questão do time, do jogo bem jogado, com aqueles atletas que tem, era um time comprometido demais em 2008, jogava-se... Não precisa falar nada, né? Era impressionante, outras... Com o treinador, com o treinador, que, obviamente, o Titi, ele tem todos os méritos dele, nesse sentido, né, cara? E aí o pessoal pergunta, às vezes eles tentam me colocar numa enrascada, o time de 2006 ou de 2008. Cara, de 2006, ele vai ter que ser reconhecido como um dos melhores, era que ele era um time fodido, cara. A questão do Tinga, eu jogava, admirando a questão do Tinga, o nego Tinga, você pegou ele, você sabe o que eu tô dizendo. Mas aí entra aquela coisa que falou, Alex, por conquista, por futebol bonito, vistoso, melhor... Aí entra a comparação. Porque em 2008, a gente jogava, além de ser muda umas peças, se encaixa, naturalmente a gente jogava até mais solto. O clube, ele se desbloqueou. Só que características de jogadores eram... Mas, por exemplo, se você pegar um senhor, pega um senhor com 70 anos, apaixonado em futebol, falando do Palmeiras, ele vai falar do time do Ademir da Guia na década de 70, ele vai falar do time do Luxemburgo, ele vai falar do time do Escolares, ele vai falar do time do Abel. Qual ele vai escolher? Puta, eu gosto pessoal dele. A mesma coisa no Inter. O cara vai falar, pô, time 75, time 76, time 79, ah, o time de 87, 88 perdeu, mas eu também gostava. É, pessoal, não tem como... E a gente que jogou e venceu nesses times, a gente só deixa para o torcedor. Fala, esse aqui, o que eu vi é melhor. Era muito fácil, era gostoso. Era fácil. Eu vivi agora, seus últimos quadros, é outro jogo, né? É outra coisa. Outro jogo, é outro esporte. Outro esporte. Mas eu não, eu evito, mas eu não consigo evitar a comparação da nossa época, entendeu? Sim, sim. Porque eu volto atrás, eu falo, cara, eu não precisava falar nada. Eu precisava só jogar. a gente se defendia, a gente jogava, a gente se respeitava, não tinha ninguém fora da linha, todo mundo chegava ao horário, todo mundo treinava, treinava como jogava, jogava como treinava, que é uma coisa que eu 100% assino. Entendeu? Hoje, treinar um pouquinho menos, porque amanhã eu vou estar cansado, cara, lembra o Guinhaçu, lembra? Ficava treinando até mais, depois do horário, para estar bem para o jogo. Mas a maior satisfação, você está parando agora, você vai começar a entender daqui a alguns anos, eu, por exemplo, eu já parei a 8, e eu saí do Palmeiras a quase 20. Os caras ainda lembram de coisas de 20 anos atrás. Então, por exemplo, um menino que viu 99 na Libertadores e tinha 15 anos, hoje ele é um homem de 35. Imagina a lembrança desse cara, vocês vão viver muito isso. Entendeu? Então, em 2006, quem tinha 15 anos hoje, eu já é um homem para o cara, vai abraçar o Alex, vai te abraçar, vai abraçar o outro, vai contar a história. E é isso que fica. E sabe o que acontece, avesse, no Porto Alegre? Que é engraçado, mas é legal. O pai fala para o menino, vai tirar foto com o Dalí, vai tirar foto com o Alex. Sim. O menino, 5 ou 6, sabe que não conhece a gente, cara. Não tem ideia do que é. Não conhece a gente, o pai fala, meu, eu vou te explicar depois. Mas hoje tem o YouTube, você me ajuda. Eu vou. Aí você fala para os caras, vai no YouTube. Eu te conto depois, e isso aí, cara, é uma coisa assim que... Cara, e é uma paixão do pessoal, que é muito legal. Quantos você já não encontrou no mercado, na rua, a pessoa está se derramando, chorando, na questão de te ver. Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem esse lado especial de não se fazer, por isso que nos reconhece. A gente sabe que é grande pra caramba, mas sabe aquele negócio que é humano, você fala, caramba, porque a gente também é fã, porra. sim, não há dúvida. Puta, mas é uma delícia, por isso que a gente fala, faça tudo que está na sua mão, abra a mão do que você tem que abrir, porque o prazer de vencer, marcar, porque é o seguinte, você vai viver muito, muito mais isso ainda. o que é gostoso do Pará, depois de toda essa história, agora é só reconhecimento, agora você não erra mais, você vai tomar num lugar negro, não vai te encher o saco, você tem trem na manhã, você não pega. Desse eu não tenho saudade, é só reconhecimento, não é? Desse aí não tenho saudade. Eu passei seis anos parado nisso. Você não erra, você não errou mais. A tua referência foi de Charminha? Não, o Djalma é o encontro mais velho. é, 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 por exemplo, quando eu tô era criança, Zico, 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 sempre. E a tua? Cara, minha referência é um cara que era da minha cidade, jogava futsal, um tal de Reinaldo Guanabara, a gente chamava de Reinaldinho. Vamos buscar esse cara, né? Filho da puta, bom de bola, cara. Ele chegou a estar no Corinthians, quem machucou ele foi Marcelinho Paulista, voltou lá pra Santa Mélia, pra nossa cidadezinha, por causa de mulher, mas penso num cara bom de bola, cara. Tem várias histórias assim. Mas eu peguei, eu tive neto, eu sou corintiano de moleque, da área, e torci contra o Alex lá em 99, Marcelinho errou. Deus é. E eu sempre tive essa... Aí, ó. É. Deus é. É. Escolheu errado. Deu ruim? Deu ruim pra ele. E depois eu tive a felicidade, imagina aí, depois daquele time, aquele time do Corinthians era bom, né, cara? Muito bom. Eu também. Time de 99. Depois vem pra cá ganhar, fiz teste no passeio, torci pra ganhar Libertadores, não ganhou e depois tive... Tá, mas em cima disso, por exemplo, que o Dali comentou do Palmeiras, e a gente tá falando do Inter, se a gente for falar do Corinthians, o Corinthians ganha, 2012 a Libertadores, mas o time de 99 e 2000 do Corinthians que perde, por uma coincidência, perde as duas pro Palmeiras, era um baita do time. Eu acho mais time. Era um baita do time. De repente é o melhor time da história do Corinthians, eu julgo. Esse é o melhor da história, mas quem viu aquele time, pô, se encantou com aquele time. Você jogou contra eles, não? Você não chegou contra eles? Você veio um pouco depois, né? Não, não, não peguei eles. Você veio depois, né? Não peguei eles. O time era Adida, o time tinha Gamarra, o time tinha Rincon, o Ricardinho, o Cleber. O Cleber começou ali, na saída do Silvinho. O Cleber era reserva, o Silvinho sai, o Cleber assume. Era um time massa. Tá, mas o teu time, quando você ganha tudo também, depois a gente, como disse Alex, a gente poder discutir, jogar melhor, pior. jogador, mas é gosto, tá aí, não, foi conquista, tá aí, é marcante, tem como, eu que não joguei mundial, os caras a bordo, que meu filho tira foto, que ele não é mundial, falei, eu não tava, não, no mundial, mas, é, mas, pô, aí, espetacular, e a dimensão que tem, ganhar do Boca, ganhar do, na final, é algo a mais, né, é Boca, foi a semi do Neymar, o Santos do Neymar, aquele Vasco do Juninho, o Pernambucano, e, fora isso, fora isso, isso que a gente tá falando, por exemplo, eu lembro bem das matérias, quando vocês vão pra final, em 91, o Corinthians perde, eliminaram pro Boca, que, porra, acabaram com o Guinei, numa jogada que ele fale, e tal, aí vem as duas libertadores, que o Corinthians perde, pra nós no Palmeiras, na hora que chega, nesses jogos, assim, tudo isso vai sendo lembrado, então, vocês podiam ter jogado, com outros times diferentes, que ia ficar marcado igual, ia, Europa, agora, agora eu vou perguntar pra ti, que tu perguntou pra nós, vamos perguntar pra ele agora, tu tem a dimensão, a noção, do que tu fez lá, na Turquia, cara, tu tem uma, tu tem uma estátua, tem uma estátua, essa é a parte mais louca, da minha história, como jogador, imagino que você deva até falar, não precisa, você chegou a falar isso, da estátua? É. Não, eu vou contar a história da estátua, pra você entender, um dia eu tô aquecendo, e apaga a luz do estádio, quando apaga a luz do estádio, joga um holofote, na boca do túnel, e entra um senhor, pequenininho, abraçado com o presidente, um senhor mesmo, 80 anos, aí eu viro pro capitão do time, isso tinha, eu tinha seis meses de clube, falei, pô, deve ser importante, né, quem é esse senhor, ele vira pra mim e fala assim, ele é o maior artilheiro histórico, o maior jogador do futebol turco, falei, legal, depois quero conhecer, acaba o jogo, me apresento pra ele, e tal, e o tempo vai passando, num belo de um dia, esse senhor tem uma estátua, os caras levantam a estátua dele, numa praça, nós vamos lá, assistimos e tal, bonito pra caramba, o cara fez um discurso, aí passa, sei lá, um ano e meio, dois anos, e eu fazendo gol, gol e gol e gol, e sendo campeão, e sendo o melhor jogador e tal, vem um neto dele e fala, meu avô quer almoçar com você lá na casa dele, falei, claro, vamos lá, só que ele morava numa ilha, ele morava em Istambul, tinha que pegar um barco, ia até a ilha, não tem carro na ilha, só anda de carroça e tal, falei, vamos, marcamos um dia, fomos pra casa desse senhor, chamado Lefter, quando eu chego lá, virou um evento, tinha imprensa, tinha todo mundo, e a gente senta com o senhor e come, a imprensa tudo vendo, ele vira e fala assim, se eu tenho uma estátua, ele tem que ter, porque eu joguei lá atrás, depois de quanto tempo você estava ali? Dois anos, ele tem que ter uma estátua, só dois anos, ele tem que ter uma estátua, cara, esse cara está sendo educado comigo, para eu me sentir bem, eu fui embora, passa um tempo, estou um dia lá no centro de treinamento, treinando, os torcedores, os grupos de torcedores, vieram e falaram, Alex, nós vamos tirar suas medidas, é porra, só um faiate agora, quer tirar a medida, mas você tem que se vestir, como você se veste no jogo, pô, fui lá, roupa de jogo, faixa de capitão no braço, caneleira, chuteira, e o cara tira a medida daqui, bate foto ali, mas o que que é isso? Nós vamos fazer a tua estátua, você merece uma estátua, é palhaçada, isso não existe, e foi indo, foi indo, foi indo, num belo de um dia, o cara falou assim, Alex, vamos inaugurar a tua estátua, no dia é tal, falei, caramba, esse negócio é sério mesmo, aí tem uma, tem um ataque terrorista na divisa, na divisa Turquia e Iraque, aí apaga, o país todo meio em luto e tal, cancela, falei, cancelou, esse problema todo é muito maior, então não vai acontecer, passa mais seis meses, era meu aniversário dia 14 de setembro, os caras, vamos inaugurar no teu aniversário, falei, não, não dá, tem jogo no meu aniversário, então nós vamos inaugurar um dia antes, aí a história virou verdadeira, então o cara, o Leftero, o senhor que era o maior jogador da história do clube, ele levanta essa história, os torcedores compram, eu sigo jogando, dois anos e meio, três anos depois, os caras vão e levantam a estátua, que é algo surreal, não tem como explicar, então se você me pergunta do tamanho, eu tenho a noção, estudando a história do clube, que nós tivemos um período espetacular, como vocês tiveram no internacional, só que o que me ajudou nesse período, os caras, os caras grandes do passado, os caras me valorizaram muito, os caras me davam muita moral, então eles tinham lá o que eles consideravam, dos top três maiores jogadores do clube, os caras não, ele porra do mesmo nível que nós e tal, ele merece e tal, o torcedor foi comprando isso, e virou um negócio gigantesco, realmente é difícil de explicar. É, são coisas que, cara, que legal, né, porque os antigos, cara, e que história, né, não sei se todo mundo sabe essa história, mas já ficou aqui no podcast de La Bova, exclusivo, mas eu, você ia falar sobre os ex-jogadores, é isso, né, eu sou um cara que eu só tenho que agradecer os ex-jogadores, eu chego no Curitiba, eu chego no Curitiba, eu sou treinado desde criança pelo maior jogador da história do clube, então o cara virou meu amigo, eu chego no Palmeiras, os caras começam a me criticar, quem me abraça, me põe no colo e fala, deixa comigo, é o Ademir Aguia, que é o maior jogador da história do clube, quando eu chego no Cruzeiro, maior jogador, um dos maiores, porque no Cruzeiro é engraçado que os caras falam tostão, o Dirceu Lopes parece uma pessoa só, né, o Dirceu Lopes, que frequenta o clube, ele me abraça, e o tostão, que é um dos maiores colunistas do futebol brasileiro, só fazia coluna a meu favor, então esses caras, os ex-jogadores, me protegeram nesses clubes, então assim, eu com os ex-jogadores, eu só tenho que agradecer, porque a rapaziada realmente me protegeu, tanto aqui no Brasil, quanto lá no Turquia. E é verdade que tu fala, né, porque são mais doce, né, tem alguns que parece que não, acho que não torceriam nunca para o clube, conquistar algo, para eles ficarem naquela coisa, sendo que, quem fez algo, nunca vai ser esquecido, só vai acrescentar alguns na prateleira, você concorda? só você vai aumentar. Vai aumentar, né, aumenta, mas ninguém vai sumir, né. Se aumentar é porque o teu clube está ganhando. Claro, que bom, né. O cara falar que gosta do clube, cara, você já escreveu a sua história, você não seguir torcendo por ele, você não precisa... Eu vou perguntar, não vou perguntar só um, eu vou deixar para você, para não colocar vocês numa saia justa aí, os três melhores treinadores que tiveram. O meu é fácil, o meu é bem fácil, o melhor que eu tive foi o Luxemburgo. O Luxemburgo. É. Até porque uma relação pessoal que eu tive com ele, ele salva a minha carreira, né, porque quando eu tenho a briga com o Parma, quando eu tenho a briga com o Parma, eu retorno para o Brasil, eu retorno em baixa mesmo, tinha acabado de perder a Copa do Mundo, a coisa não acontecia bem, e eu precisava me recuperar. E o treinador daquele momento, o treinador que acreditou em mim, e acredito eu que tenha sido o treinador que melhor reconheceu as minhas características, aquilo que a gente falou, porque o Vanderlei fazia uma coisa muito boa, que era valorizar o que eu tinha de bom e esconder os meus defeitos. Porque o meu jogo tinha muito defeito, mas ele fazia questão de esconder, ele escondia os meus defeitos. E ele valorizava muito aquilo que eu tinha. E potencializava o bom. Potencializava aquilo que eu tinha de bom. E na sequência vem o Zico, que era meu ídolo de infância, e ele acaba sendo meu treinador. E um terceiro treinador, o Carpejani, que olha um moleque de 17 anos e fala, vem cá, vai jogar. E eu lembro de uma frase do Carpejani, é legal o Carpejani ter uma relação com o internacional. Ídolo, um dos maiores ídolos do clube. O Carpejani vira para mim e fala o seguinte, Tchê, futebol se resume a duas coisas, a saber jogar bola e a ter personalidade. Saber jogar bola, eu já vi que você sabe. Agora eu vou te dar a chance de mostrar se você tem personalidade ou não. Isso para um moleque de 17 anos, não é tão simples assim, né? Então, com essa valorização, a minha carreira começa. Legal. Tem três aí? Tem, tem. Eu peguei os três, acho que, melhores, ou entre os melhores dessa última geração. Eu não tive essa felicidade de trabalhar com o Luxemburgo, mas eu peguei Muricy, Abel e Tite. Só que eu não posso deixar de falar de um cara chamado Kiko. Tu tem essas, desculpa, né? Mas tu tem... Eu tenho, cara. Tem os caras assim meio escondidos, né? Por que que eu falo? Esse cara foi meu treinador, ele foi treinador no Guarani na base. Quando a gente foi para o Papira Sunungense, que foi uma parceria do Guarani, que o Guarani tinha muito jogador, cara. Era a sexta divisão de São Paulo. Pensa num treinador inteligente, competente, de treinamentos bons, lá em 2001. Eu não posso deixar de falar. E já falei isso para ele. Eu tenho certeza que se você sentar com o Tite, você acrescenta algo para ele. Com o Abel, com o Muricy, mesma coisa. E não é só para fazer média, porque ele não precisa disso. Não, ele é daqueles caras que se desiludiram com a sacanagem do futebol. Mas é um cara de Taubaté e um cara de verdade. Cara, eu fiquei treinando com ele um pouco mais de 30 dias, sem ele repetir um treinamento. E uma lucidez para lidar com as pessoas, a gente como ser humano, com as coisas de campo. Espetacular. Alex, o mais difícil, tu que já inserceu, né? Ou está trabalhando de treinador. O mais difícil é ser justo nas tuas decisões? O mais difícil do treinador? Então, eu não posso falar a respeito disso ainda, porque eu treino na base. E aí eu preciso explicar. O meu trabalho na base é oferecer chance aos meninos. Então, o que eu tento fazer? Equilibrar nos minutos. Eu não estou preocupado se eu perdi jogo, se eu ganhei jogo, se eu vou ser campeão, se eu não vou ser campeão. A minha preocupação, e é um acordo que eu fiz com o São Paulo, é de treiná-los bem. Então, eu procuro treiná-los todos da mesma forma. Então, eu não treino um time titular para jogar espelhado contra um time que eu vou enfrentar depois. Não, eu treino igual. Eu treino o titular, reserva igual, porque eu posso usar um time na quarta e um outro time no domingo. Então, assim, o que eu tento fazer com os meninos é dar uma minutagem parecida para eles, o que é difícil. O que é difícil. Porque uns jogam 60, outros vão jogar 45. Num equilíbrio final, isso não se encontra tanto. que é a minha maior felicidade no São Paulo. Eu tentei encontrar isso. Agora, eu posso voltar enquanto ex-jogador. Muita gente fala em coerência, né? E eu acho que isso não existe. O que existe é a preferência do treinador. O treinador prefere o Alex. É que ele acha o Alex melhor que você? Não. Ele prefere por alguma situação, porque o Alex se complementa melhor comigo do que você comigo. Então, assim, talvez eu te responda isso daqui uns dois, três anos, quando eu estiver dirigindo equipes principais. Hoje, eu posso dizer que eu fui justo com todo mundo, porque é simples. Eu falo, Alex, amanhã você joga 45. Se você fizer três gols, você vai sair aos 45. Se você não jogar nada, você também vai sair aos 45. Então, foi um acordo que eu fiz com o São Paulo. O São Paulo permitiu e os jogadores entenderam. Mas, em equipes principais, eu acredito que seja diferente. essa é uma resposta que, nesse momento, eu não consigo dar. É, e vai de encontro com o que nós falamos anteriormente. Tu é treinador da Sub-20 e eu passo o prêmio ao profissional. Então, os caras têm que chegar quase pronto, prontos. Para dar... Eu, por exemplo, eu peguei um ano em que eu encontro o São Paulo que o discurso era o seguinte. É uma meninada que não vai chegar no São Paulo. É uma meninada que não tem condição de jogar no São Paulo. E eu ouço esse discurso do São Paulo. Os caras que me contrataram. A geração boa é a próxima. Eles falaram. Falei, tá bom, vamos ao trabalho. Eu junto com a molecada e falo, ó, o discurso do clube é esse. Só tem um jeito de a gente reverter isso. Trabalhando, dia após dia. Acaba o ano, sobem 12 jogadores. e hoje tem dois ou três que estão no bolo do Rogério a todo tempo. Tem um que tá no Arsenal lá na Premier League. Ah, Alex, você é um milagreiro? Não, eu mostrei pros caras o seguinte, vamos trabalhar, vocês acreditam nisso aqui, vocês acreditam em trabalho, vamos trabalhar. E subiram. A geração que era a próxima, que é a geração talentosa que eles disseram, nós estamos sofrendo agora. Porque o nível de trabalho do anterior era muito maior que essa. E aí é uma coisa importante, o nível de maturidade da anterior era muito maior que essa. Então essa, vai chegar, vai, porque são talentosos, eles têm condição, estão aprendendo, eles vão melhorar. Só que eles vão melhorar daqui a um ano e meio, mais ou menos. Aquela passada, como tava apanhando, 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 os caras, opa, é a nossa chance, vamos trabalhar e foram embora. E eu acredito que aquilo que o São Paulo pediu pra que a meninada chegasse no time de cima numa condição melhor, eles chegaram. Chegaram prontinhos? Não, não chegaram, porque até vai demandar tempo que é individual, Cada um vai chegar num momento. Mas o principal é o seguinte, que é uma molecada que é aquilo que você falou do teu time no Internacional. Compromissado em fazer a segunda ser melhor que o domingo, a terça ser melhor que a segunda, de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar. Então é uma molecada que eu acredito que vai se dar bem aí na... É como jogador de futebol. da tua passagem pela Europa, que não nos falamos, acabamos não falando, lá na Rússia. Cara, a Rússia foi uma experiência espetacular. Você foi pra Arábia, né? É, depois da Libertadores com Corinthians, aí eu... Já fui pra esse fim de carreira, atrás do dinheiro apenas e teu, enfim. E aí que tem... E a história foi ruim também porque eu perdi o Mundial Corinthians e... E não fiquei o tempo que eu queria, não ganhei o dinheiro que eu pensava que ia ganhar e... Enfim. Mas a saída pra poder começar a pisar nessa coisa, antes eu falava até, falava, cara, Ucrânia e Rússia eu não vou nem a pau, velho. Deve ser muito foda, né? Tá bom. Acaba aquele... Aquele 2008, indo pra seleção, e aí vem o mercado russo. E feliz demais porque veio através do Valery Carp, né? Que era um jogador histórico lá na Rússia. Ficou 11 anos na Espanha e jogou... No Celta, né? No Celta. O Silvinho jogou com ele lá, Doriva jogou com ele. E hoje ele é treinador da seleção da Rússia. Ele foi meu diretor, me contratou, depois virou meu treinador lá e a gente também fez uma amizade muito grande. Foi o que facilitou que eu encaixei muito bem com ele, com o time dele, mesmo sem ainda falar línguas, que lá é os atletas que escolhem quem vão ser as três lideranças e eu acabei entrando numa dessas. Então lá deu tudo certo. Fui muito bem tratado. A vinda de lá pra cá pro Brasil teve um pouco de dificuldade e já faz um tempo que eu desativei meu Instagram, mas eu recebia muita coisa do povo russo, dos torcedores do Spartak. Lá me deu oportunidade de pisar e disputar a Champions League, a primeira fase, de disputar a Europa League hoje, que antes era a UEFA. Então foi uma experiência pra mim fantástica, conhecer uma outra língua, uma outra cultura, pra poder ainda comprovar, de falar, poxa, realmente eu tô bem formado como homem, como pessoa, pra ter levado a família, ter vivido da maneira que eu vivi, pra ser hoje quem eu sou realmente a Rússia. Eu tenho saudade de lá, eu voltaria pra lá tranquilamente, nesse sentido de tão bacana que foi. Jogadores que jogaram com vocês. Torre é duro, hein? Melhor. Daí a resenha fica pesada. Eu não consigo, cara. Eu joguei com os maiores da minha geração. Porque o que acontece? Eu pego, quando eu chego na seleção brasileira, eu pego a geração da Copa de 94. Os caras em fim de carreira. Dunga, Mauro Silva, esse pessoal que tinha jogado a Copa de 94. E aí eu pego essa geração, Romário, Bebeto, eu pego todos esses caras jogando junto. Então é duro de... Já tá, tu já citou uns... Mas eu posso continuar citando. por exemplo, eu jogo na seleção que tinha uma zaga com Antônio Carlos Agu e Aldair. Eu jogo com Cafu e Roberto Carlos. Como é que faz? Não tem... Eu vejo o Ronaldinho Gaúcho nascendo. Eu vejo o Kaká nascendo. Eu jogo o Ronaldo Fenômeno desde a seleção sub-17. Então é duro. Eu sinceramente não... Tem um especial nisso. Qual? Perdigão. Perdigão jogo desde 10 anos de idade. E é verdade que você foi banco até para o Perdigão na seleção não. Aí não. Ele fala isso? vou contar... Vou contar a história e de novo, e de novo, e de novo remete ao remédio internacional. Nós vamos jogar a Copa do Mundo de juniores. O Perdigão está na briga para ser titular do time. E a briga do Perdigão não é comigo. A briga do Perdigão é com o Odair. O Odair. O Odair. Aham. Olha aí. Olha aí. Olha aí o Papito. Papito. O Papito esteve no nível, hein? Papito. Mas veja a diferença. O Odair era um volante 5 mais marcador e o Perdigão era um 8 que, puta, o Perdigão jogava muita bola. O Perdigão brincou com ele que ele passava 2, 3 anos sem errar um passe. Hoje não. Os caras olham ele e acham que ele é um personagem. Ele assumiu um personagem. É um leão marinho, a gente pensa. É. Mas quem... Por exemplo, eu conheci o Perdigão em Curitiba com 12 anos de idade. A gente foi adversário e ia na seleção junto. O Perdigão jogava muita bola. E numa última... Num momento final, o Toninho Barroso, que era o nosso treinador, faz a opção pelo Odair. Mas a briga dele era com o Odair. A minha briga era lá com o Pedrinho lá na frente. Não, ele não se envolvia para perder a frente. Não, não, não. O Perdigão fez um gol na carreira dele. E olha lá ainda. Perdigão é uma lenda. Perdigão é uma lenda. Tu consegue alguns jogadores que tu entendia de uma maneira diferente dentro do campo? Cara, cara. Eu peguei dois dos três maiores que eles falam do Inter. Dali e Fernandão. Aí tem... Nilmar, ainda bem. Puta, cara. Peguei Paulinho. Olha o que que fez de carreira. Bixi, olha, cara. Indião, cara. Eu sou muito fã do Indião, cara. O Paulo... Os caras são famosos. Sabe por que que eu falo do índio, cara? Sabe por que que eu falo do índio e você sabe bem o que eu tô falando? Ele fez tanta merda, cara. Assim, ele era tão... Mas ele tinha uma força, uma qualidade que é nato. Que eu falei, cara, se ele tivesse um mínimo de juízo, tivesse começado... Ele era zagueiro de seleção brasileira, cara. Mas me permita aqui falar de um jogador. Pouca gente fala por causa do Roberto Carlos. Mas... que joguei com ele no Palmeiras, joguei com ele na seleção brasileira e joguei com ele no Parma, na Itália. Que era o júnior lateral esquerda. Não sei se você vai lembrar. Jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo. Campeão do mundo em 2002 na reserva do Roberto. O que esse cara fazia no dia a dia de treino, o que esse cara fazia nos jogos, era assim, nos apertamos, dá a bola pra ele, que ele se vire e ele resolve. ele é pouco famoso a nível nacional porque ficou na sombra do Roberto, porque o Roberto realmente era fantástico, mas esse cara, o que ele jogou de bola era um absurdo. Tanto no Palmeiras, quanto na Itália, quanto no São Paulo, quanto no Atlético. O júnior jogava demais. E o Paolo Guerreiro? Eu não peguei ele no Corinthians. Ele chegou e eu estava saindo, cara. Porque o Paolo, cara, foi um... um irmão... um pouquinho diferente, né? a característica, mas foi um dos dois que, cara, como atacantes assim, como... Você pegou o Jarle, né? Puta, cara. Que jogador, meu? O Jarle. Outra característica. E o Jarle, quando ele chegou no Inter, cara, com 32, 33 anos, sei lá, com aquela história dele, ninguém... A gente não sabia que ele tinha jogado no Real Madrid B. Sim. Chega daquele jeitinho, a gente estava treinando ali ainda no suplementar, no Beira-Rio. Não é falando, rapaz, o que esses caras estão contratando, esse veinho, né? Tipo, imaginando, baixinho, daquele jeito, cara. Tá bom, chega... Cara, ele vai pro primeiro coletivo, a gente ia jogar com o São Paulo. Ele chegou num dia, treinou o coletivo, no outro, a gente ia vir jogar com o São Paulo aqui. Mas quebrou o caroço, mas amassou a bola. Cacete, o que vai acontecer, meu? Chega o baixinho no jogo, mas arrebenta com coisa. é um dos melhores... Se jogasse com ele, xarac, esse negócio de proteger bola, de inteligência, de movimento, de... Eu costumo dizer... Eu nunca vi, cara. Eu conversando com o Djalminha, muitas vezes, a gente costuma dizer o seguinte, tem muito jogador que a gente pode fazer fama versus qualidade. Tem muito jogador de qualidade que não tem muita fama. As pessoas não lembram. mas a gente que jogou com o cara começa a lembrar do cara e fala, pô, o cara jogava muita bola. E eu, quando eu falei do Yerle, é nesse sentido aí, porque o Yerle não é um cara famoso. Não. As pessoas, quando vão citar, às vezes, não lembram do Yerle. Porque só vão ver lances ou relances de jogos e convivem com os caras. Yerle jogava muito bem. Você convivem treinando com o Dali, um exemplo, e te ver jogando. Você viu o cara lá no dia-a-dia? Não, você fala assim, é absurdo. Eu lembro do Yerle no Boca. Mas no Inter também, mas no Boca e Lerle. Vocês jogaram com um que eu também joguei muito tempo que eu considero um dos maiores que eu vi na posição que eu rouava. Impressionante. É impressionante. E a calma? E a calma dele? Impressionante. Como consegue? Eu não sei, porque não consegue. Ele não consegue correr no treino. E consegue correr no jogo. E consegue correr no jogo. Como consegue? É impressionante. É? Não, e como pessoa, então nem se fala. é impressionante. Em todos os sentidos. não. Crack absoluto. Ô, e a Copa America 2004? Quer falar disso? Vou falar mesmo. Tu acha que eu vou falar só da boa? Tu acha que eu vou falar só da boa? Eu acho assim, vocês, vocês, vocês menosprezaram o jogo. Menosprezaram o jogo. Vocês tinham o jogo na mão, vocês poderiam aumentar o placar e... Só que assim, naquele momento, a gente discutia uma situação que é o seguinte, o tempo da Argentina sem ganhar algo, eu acho que pesava para vocês tentarem proteger qualquer coisa dentro do jogo. porque vocês foram melhores no jogo. mas então, o pessoal fala muito do que nós ficamos brincando com o Carlito lá. Não, não digo brincando, lá estava protegendo. Claro, claro. Faltava um minuto e teve-se eu levando a bola lá para o escanteio, querendo furar a bola. Sim. porque tem essa coisa, a gente trazia um peso grande desde 91 e 93, as últimas duas Copas América da Argentina, mas até 2004 e veio a ganhar agora. Sim. Nós perdemos 2004, depois a Argentina perde mais duas com Chile e perde a final do mundo. Então, até 2004, existiu uma pressão, a seleção argentina vinha de não classificar no Mundial 2002 do Japão com aquele timasso que eu fui sparring desse time, treinei com os caras lá, era impressionante, era a Disney, eu estava a Disney. Não, mas o que eu digo é o seguinte, se você estivesse, era um turista. Timasso. Eu era um turista. Enfrentei os caras no timasso. É? Mas então, a gente leva a bola nos escanteios e o destino, porque eu acredito nisso aí. não há dúvida, até porque o Diego Rob joga um balbário. Foi um arremesso, lembra, Alex? Joga um balbário, sim, na frente do banco. O Diego, eu vou, ele me dribla e joga a bola na área. E só o Adriano poderia ter feito isso. ele não direciona, ele joga na área. Acho que é Colotini e aí ela meio que dá uma trombada e ela cai certinho para a esquerda. E ele chuta e faz o gol. cara, foi um golaço. Desculpa me intrometer, porque eu estava de torcedor nessa época e eu nem existia ainda como atleta. Ontem mesmo eu estava vendo, hoje eu gosto de ficar, eu fico lá no YouTube vendo, tem notícia de tudo, vídeos mais curtos e tal. E está esse filho de uma égua aí do Imperador contando desse jogo. Pô, o Luiz Fabiano já queria matar, não sei o que. E olha no lance, eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Hora que eu subo, eu já faço assim. O Colotini. Caraca, ele falou, mas só que a bola sobra para mim, eu nem sabia. Eu não sabia, sabia onde estava o gol. Ele contando a história realmente daquele momento. Então, mas o que eu disse do jogo, louco para brigar. O que eu disse do jogo é que a Argentina domina o jogo. A Argentina é melhor, a Argentina é melhor o tempo todo. E quando faz 2x1, se a Argentina pressiona, se a Argentina acelera o jogo, a Argentina nos ganha a decisão. só que a gente, eu saio machucado no primeiro tempo e eu comentava no banco com a rapaziada, eles também estão tendo que sustentar o peso de uma história grande dos casos. E é pesado, não é pesado? É pesado. A gente não lê o celular dentro, mas inconscientemente está dentro. Você começa a ir para trás, você começa a perguntar no banco quanto tem de jogo. Falta um minuto. Falta um minuto. E aí tem o baque psicológico, a Argentina ganha 2x1 até 1 minuto 45, o Adriano empata. O banco da Argentina está todo em pé fazendo assim, o banco do Brasil está assim. O gol do Adriano no Brasil explode e os caras caem. Quando cai, vai para os pênaltis na sequência. Pênaltis é 5 minutos depois, não teve prorrogação. Eu erro o primeiro. Vai bater pênalti, cara. Você vai bater pênalti como? O Brasil com a moral lá em cima e a Argentina com a moral baixa. Esse time aí, nós depois vamos para a Olimpíada e ganhamos na Grécia. Foi praticamente a mesma base, mudaram alguns, só alguns caras, mas, mas é bola, né? Futebol é isso. Tem um detalhe que sorriu a nosso favor. E foi bem no final onde emocionalmente para vocês veio todo esse peso. Uma paulada. Uma paulada na cabeça dos caras. Acabou o jogo. Foi o gol e acabou o jogo. Só o Adriano podia ter feito isso. Ele já sabia onde estava o gol, como tu falou. Ele sabia onde estava o gol, ele tirou e chutou. Não, e sorte que ele errou a abraçada no colotinho. Que se ele acerta abraçado, nem é nem fazer nada. Você vê que loucura, cara? É, e eu digo isso aí do futebol, a gente perde mais do que ganha, né? mudado a história de todos nós que estávamos lá. Todos, claro. Porque se falaria muito mais de nós, de ter ganho a Copa América em 2004. E a Argentina sofreu todos todos esses anos até agora. Graças a Deus que ganhou, né? Por exemplo, isso que o Dali está falando, você lembra que o melhor jogador em campo na Copa América ganhava uma televisão? Não sei se você lembra disso. Eu ganhei três televisões. Aí parece... Eu fui o melhor jogador em campo em três vezes. Parece que eu não joguei nada. Porque o Adriano jogou um absurdo. O Adriano foi o artilheiro da competição. Ele estava naquele... O Adriano jogou pra cacete. E, porra, na última bola, com a bola que caiu, o Adriano fez o gol. Se nós voltarmos um mês antes, existia uma dúvida se o ataque ia ser Luiz Fabiano e Wagner Love. Nossa... O atacante, o 9, o titular, a referência do ataque, era o Luiz Fabiano. O Adriano dá a volta com a competição que faz. Ele tem um ano espetacular na Itália. Aí tem um ano depois, inclusive contra a Argentina, na Copa das Confederações, em 2005. Mas ali, o nascimento do Adriano, existe uma dúvida. Ou é o Love, ainda existiu o Ricardo Oliveira correndo por fora pra jogar. O Luiz Fabiano era o absoluto. Era o titular. só que aí vai o cara é artilheiro da competição, mete esse gol, joga um absurdo, e aí a gente que jogou bem, jogou num bom nível, mas a gente não jogou nada. A bola é complicada. Ah, mas é gostoso, né? Quando a gente relembra momentos assim, enfrentamento, a gente não se enfrentou, né? Depois, quando eu tava no Corinthians, sim, que tu fez o gol no Inter, lembra o gol. Mas foi daqueles dois jogos, aqui no Pacaembu, e lá, acho que foi só. O golaço de falta. Acho que foi só. O golaço de falta. Você vê, os corintianos, nesse sentido, eles lembram muito desses dois momentos, que é o gol meu contra o Inter, que era um jogo difícil, esse poderá ter empatado com a gente na tabela, e o cruzamento meu pro gol do Paulinho contra o Vasco. Que naquela Libertadores, acho que foram sete assistências minhas de falta, sim. Mas essa com o Paulinho e esse gol do Inter é o que ficaram marcado pros 14 meses que eu fiquei no Corinthians. Bom, vamos, vamos, esse é um joguinho. Na parte final, já no nosso podcast, de repente, essa foto, com o meu gol foi. Não tem nada a ver com essas fotos. Tô ouvido que não. Quem começa? Se, ainda mais se... Se você é mais velho, você começa. Quem é que começa? Tu é mais velho? Ô, olha pra você ver, cara. Bate figurinha dele. Se eu tirar a boina, vamos falar que eu sou mais velho. Começou jogar em 96. Não vou tirar. 96, eu tava tirando a fralda, cara. Sim. Aí, 95, cara. Como é que faz aqui primeiro, então? Só tirar a primeira. De repente, a gente já falou de alguns assuntos, mas... Tu mostra aí na... Pessoal... Isso, quem se arrabalhava aí, ó. Cara, isso aqui, sabe o que é legal? Você marcou ele? Você conseguiu? E esses enfrentamentos aí, caiu outro? Caraca. Isso aqui é muito fera com meus filhos e aí tem o Lucas, o mais velho, não é tanto futebol e o Theo, o pequeno, é. Daí teve uma vez, morando ali em Porto Alegre ainda, eu acabei envelopando a cervejeira. Sim. E aí a Paula, a esposa, acabou fazendo com algumas fotos da minha carreira, né? Aí tem uma dessas. Aí ele ficava louco e me perguntava várias vezes, mas o que você estava conversando? Eu vou lembrar que eu estava conversando com ele. Alguma merda que ele deve ter feito. Era bom esse enfrentamento, né? Deixa eu te falar, aqui... Jogar o direitinho, né? Não. Meu Deus. Essa época... Que foi o primeiro... Eu lembro que o contra o Inter que fez. Meu Deus do céu. Na milha. Odale, aqui, Xará, que foi o primeiro jogo da semifinal. Eles atuais campeões. Moriçoca, Zacaria, estava lá no banco, né? Já estavam mais tranquilos. Cara, o que ele arrastava era brincadeira. Esse... era muito grande, né? Velocidade, técnica, juízo... Tinha tudo, tá? E já campeão, que facilitava ainda. E a gente armou a famosa tocaia para marcar ele, que era Alessandro por trás, Jorge Henrique pela frente e o Paulinho ficava aqui. E ele ainda tinha a companhia do Ganso, Elano e Borges. Borges não era duro naquela preocupação, perto da área e tal. E eu, normalmente, como tinha o Paulinho aqui, era a Ralf, eu sempre voltava para fazer um lado esquerdo, mas eu era o meio, era o 4-2-3-1 e a gente variava. Esse jogo eu tive que vir para cá. Esse jogo, eu acabei roubando umas três ou quatro bolas dele porque ele passava pelos três. Então, isso aqui é um momento... Impressionante. Não, impressionante o que ele jogava, o que esses times do Santos com a Arouca de trás, pelo amor de Deus, cara. Ali foi mais uma experiência bacana de ver da onde o cara saiu, para onde veio e tem essa lembrança ainda do menino Ney. É. momento especial. Oi? Tinha cabelo também, cara. Conhece? Rapaz... Isso aqui é final do Mundial. aqui, olha. Olha essa estrava, meu chuteiro. esse era eu. Isso aqui era um zagueiro francês, chamado Silvestre. Final com o Manchester em Tóquio. Esse menino, a gente já tinha se enfrentado naquela Copa do Mundo Sub-20. Era o zagueiro da França e aí ele era o zagueiro do Manchester. Bela, belíssima lembrança. Não é sempre que você joga um. Não. Uma partida dessa, né? É muito difícil. E era um jogo aí do caminho. Primeiro sem ganhar Libertadores. Um jogo só. E outro, e era um jogo só, né? Um jogo só. Já chegava e ia direto. Não chegava. Um jogo só. Difícil. Vamos na segunda? Bora. Por enquanto tá calmo, Por enquanto tá calmo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí ele, mas é cabeçudo e gabeludo. Que maravilha. Aí, 2,10, ó. Aí, ó. Lembra? Eu sei aonde que é isso aí. Tu sabe essa foto? Isso aqui é do jogo do bloco? Chocamos muito. Claro. É lá na bomba? Na bomba. Caralho, velho. Lembra? A minha assistência no segundo gol. eu te dou. Vai, vai, você tá no meio da perna. não é da perna do cara. Como assim, você tem que ir em quartas? Quartas de final. Quarta de final. Sua marca de final. A gente começa com o Grenal, lembra? Começa com o Grenal. O Grenal que? Que de repente o pessoal não vai embora. Se ela foi antes da sua itália, lembra a primeira foto? Eu não foi? Claro. O Grenal. Eu estreio com o Grenal. Jogou com o Daniel. Sou americano? Não, já estreia fazendo o gol. No Grenal. Homem Grenal. E lindão, ó. Caraca, velho. Não, o Grêmio quando ia jogar, de verdade, quando ia jogar contra o Inter, com o D'Alessandro e sem D'Alessandro, era uma coisa. Só o fato dele estar já era um evento que já preocupava, já incomodava os caras, enfim, ele já ganhava o jogo antes. Cara, eu estreio com o Sul-Americano, um a um em casa, dois a dois no Olímpico, deixamos fora o Grêmio, e aí começa a nossa caminhada. E aqui eles tinham um time chato, assim, de marcação, era um time até mais jovem, não era um Boca experiente. E aqui, caraca... o Grêmio que ele me... Estava em tal... É, mas tinha uma molecada que corria, era dura, hein, cara. Era, era, lembram a final da Libertadores que ganham do 2007, ganham do Grêmio. Do Grêmio. Ganham dois a série e três a série no Olímpico, e tinha tido um recâmbio no Boca, mas tinha uns caras ainda lá, a base... Cara, que era gostoso demais jogar, né? Tá louco. E se... A gente acabou se entendendo assim... Tinha cabelo, olha o cabelo que eu tinha. É, mas aqui no pouquinho, aqui, a bunda macaca, a bunda de macaco, tá... Olha o tamanho do cabelo, meu Deus do céu. Falou eu ou fala você, Xera? Aí, ó. Imagina que deve ter sido um golaço. Nada, né? Ele, né? Consegue ver aí? Aí, ó. Isso aqui é dois milagros. tá vendo? Um pouquinho mais aqui, Alex. Aí, aí, aí. Palmeiras e São Paulo em 2002. Doze chapéus. Doze não, só dois. Um na linha de defesa e um no Rogério. E aí, acaba fazendo o gol. Era o Rio São Paulo da época, né, que era pesado, não tinha estadual, não tinha nada. Era a pré-Copa do Mundo, então valia muito. Tinha uma expectativa grande. Então, é o gol mais bonito que eu fiz. Realmente é uma lembrança espetacular. Saiu com o Rogério, não se fala disso? Fala várias vezes. Brincando assim? O Rogério foi muito cavaleiro na época. Foi o primeiro cara a dar parabéns. Hoje, quando a gente se cruza, alguém sempre lembra essa brincadeira, ele leva na boa. Até porque, pô, você se coloca no lugar do goleiro. O goleiro não tem muito o que fazer, né? É merda. Bate palma e deu. Você sai com a bola dominada, o que o goleiro vai fazer? Não acho que vai fazer um pênalti. Ah, no máximo, ele falou que filha da filha. Não é que ele vem pensando. Tinha que ter lá, mas eu joguei bem alto essa bola. Pra não ter se alvaro. Tem Karate aqui de lado, hein? Tinha que ter dado uma boa dura, deve pensar ele agora. E aí, aqui com a perna aqui. Aí, se for ver que o Roger também, ele tinha mais cabelo e já era menos cartucheiro. um abraço pra ele, que também pô. Tem história na como é o Libertadores, tem uma abração pra ele. Sem almoço. Vamos pra terceira? E aí, rapaz. Quem tá ali? Eu me senti. Ander Show. Ander. O Ander que comprou a fazenda cheio de búfalo, mas ele não achou nenhum até hoje. Caralho, que momento de verdade. O Dungão, né? O Dungão. E legal, porque quando ele me convocou, numa infelicidade, o Júlio tinha machucado, né, cara? E nessa convocação, se eu não me engano, eu perdi minha avó. Foi 15 de novembro, materna. Minha mãe me ligou. Pô, a avó não aguentou. Falei, a mãe, obrigado, parabéns pra ela. Foi legal, mas... Eu já tava lá no hotel, você tá doido. do cara. Mas enfim, eu cheguei na primeira convocação lá com ele, a gente foi no carro, falei, ô capita, como é que eu te chamo aqui agora, professor, sabe, a gente brincando, porque ele é um cara agradável, a gente morava na Zona Sul, de Porto Alegre. Ele mexe, eu passava pela casa dele, ele morava fora do condomínio. Tava lá, jardinando. e ele sempre foi um cara dos passados, que sempre valorizou, respeitou, torceu pela gente, ele ia lá no Beira Rio, então, um cara que eu tenho uma admiração, um respeito e uma gratidão, porque viver isso aqui, cara, é... aqui o cara sente gente, de verdade, aqui ele tinha uma seleção já bem montada, assim, né, cara? Então, é um cara, o momento gostoso, bicho, se eu não me engano, isso aqui foi a convocação de um jogo amistoso contra Portugal, Cristiano Ronaldo veio, nós ganhamos 6 a 2, 7 a 2, um negócio assim. Ele foi meu treinador também, um cara sensacional. Ah, vocês ficaram até também muito amigos, tem uma relação muito boa, um cara, um cara humano, um cara humano, um cara simples, é, um cara, muito gente boa. Pegou aí? Aí, ó. Nossa, que dia de versário, ficava puto com o time. Isso aí é um gol lá na turquia. Pouca história tem aí, né, vamos, já falamos, né, mas... Já, já, aqui foi há muitos anos fantásticos, né? Ninguém fica tanto tempo num clube, se não tiver fazendo coisa bem feita, foram muitos gols, então, realmente é uma imagem que fica, comemorando ali junto do torcedor, realmente é muito legal. É, bem, bem, é difícil você história na Europa, né? É muito difícil, é difícil, né? você, você vivenciou isso, sair do seu local, sair do seu país, tudo bem, a Argentina é do lado do Brasil, mas é outro país, é outra cultura, é outro entendimento, você conseguir fazer, o mínimo de sucesso já é duro, já é dificílimo, você tem que, tem que entender várias situações, se adaptar a várias situações, agora, você atravessar para a Europa, e lá você conseguir obter sucesso, é quem consegue, a gente conseguiu, graças a Deus, realmente é, é algo gratificante, e a gente sabe que é muito difícil. Vamos! É o cabeçudo, você pegou ele também bem, a seleção de base, esse Mundial Sub-20, que a gente citou, o Fernando Aorio, o centroavante. Cara, não é à toa, que ele marcou, marcou bem história ali, né cara? Porque ele chega no momento, ele foi aquele tipo de liderança, no momento, que era liderança, humana, ele era muito sábio, né cara, assim, muito inteligente, e um cara que tinha uma coragem, uma personalidade, assim, parece que tudo que você tinha de aperto, ele tinha de solução, a gente tinha três anos de diferença só, ele mais velho, e casou, é aquela coisa que se liga, meu, você tinha que ter passado pelo Inter, para ser quem você foi, para a gente, mesma coisa, e ele é um cara que, cara, depois de um tempo que a gente veio saber, que ele fazia viagens de avião, de avião fretado, em algumas folgas, atrás de sócio, com o Fernando Carvalho, sabe assim, uma história de um cara que chegou, vestiu a camisa, e um cara que deixou o legado, que deixou, não à toa, e jogava uma bola, que era uma inteligência, então, um grande amigo também, grande admiração, respeito, gratidão, porque a gente se aprende muito com eles, e é um cara que, de repente, se ele não estivesse conosco, nesse momento, é sempre que você tem, claro, em quem se apegar, e você sentiu o peso disso, depois de chegar lá, e por isso que vocês têm que ser reconhecidos, porque não é fácil ser ídolo, grande, é protagonista, assumir todas essas responsabilidades, que foi o que ele acabou fazendo, para o Inter. Eu trabalhei com ele, ele como diretor, eu peguei ele como diretor, e sinceramente, o cara é muito inteligente, se os dois tivessem jogado junto, ia ser um... Peguei ele como treinador, depois, ele diretor primeiro, treinador depois, claro, outra relação, como treinador, jogador, mas, como diretor, cara, ele descia, tomava café, antes do jogo, perguntava, que precisam, o cara inteligente, o cara que se preocupava, o cara que estava aí, que era o Nexo, o coordenador, agora que essa função, está entrando no futebol, esse meio campo, entre a diretoria, treinador e grupo, ele era um cara muito... Eu ainda consigo andar em shopping, o Fernandão e o Daly, muito mais difícil, muito mais difícil. Bom, só duas. Um pouquinho mais para lá. cara, olhando o Varley lá no fundo, eu acho que isso é Copa das Confederações de 99, foi jogado no México, nós perdemos, infelizmente, nós perdemos a final para o México, 4x3, olhando o Varley aqui, eu acho que é essa, eu acho que é essa competição, a gente ganhou a Copa América no Paraguai, e aí na sequência, nós fomos para a Copa das Confederações do México, e aí fizemos uma competição boa, acabamos derrotado na final para o México, lembrança muito legal. Foi novinho, né? É 99, eu tinha 21, 22 anos, o Varley também, da minha idade, o Varley tinha crescido comigo no Curitiba, nessa época o Varley estava, se eu não estou enganado, estava na Itália, ou estava no São Paulo, era uma equipe que estava se preparando para jogar, para jogar o pré-olímpico de Sidney, que seria no Brasil, foi em Londrina, então realmente uma seleção legal, uma seleção boa. Vamos na última. Ah, e aqui também, lembrança que foi semifinal da Libertadores, né? Isso aqui já é volta, já é o retorno no Beira-Rio, isso daqui, o jogo de volta. Isso aqui é quem? Olímpia? Isso aqui é o Libertar. O Libertar. Aqui já começaram paquerar o Guinazú. Ah, é? Olha o outro jogador, você vê a gente não fala, mas... Sim, sim. Não, mas, cara, a nossa época lá, nós podemos falar de todos. Fora que o Guinazú, ele treinava com uma capa, cara, para transpirar. Porto Alegre, pesquinho. Nós querendo tirar a roupa, para ficar mais leve, ele colocava mais peso, cara. Ele suava, suava, suava. Fique calor de Porto Alegre. Ah, aqui já foi a... Aqui, como a gente saiu como um dos terceiros da Champions League, isso aqui era 2011. Se não me engano, isso aqui é o Basel da Suíça, não? E se eu não me engano, aqui era 18 graus negativo, aqui, ó. Fresquinho. Fevereiro ali em Moscou, uma delícia. Mas era... Aqui era gostoso. Mas aí a gente chegou aqui nas quartas de finais perdendo para aquele Porto que foi campeão do Hulk, Falcão Garcia, enfim. Que o... 2004. Em 2011. Ah, 11. Antes de eu vir, um pouco mais de eu vir para o Corinthians aqui. Vitor, é o treinador. Vitor Pereira, ele era auxiliar ali do Vilas Boas. Do Vilas Boas. Tanto quando ele chegou... Ah, foi mais saquinho. Então, a gente se encontrou aqui, já é lá na Rússia mesmo, gramadinho sintético, mas era um tapetinho. Você chegou a jogar lá? Jogamos com o Spade. Era uma delícia isso aqui, cara. O frio judiava, mas... Era bom, hein, cara? Era sensacional. Eu cheguei também na final da Libertadores. Nós jogamos sintético do... do Chivas. Qualidade que tinha naquele... Muito bom. Porque em 2008 a gente foi lá, era natural, lembra? Muito bom. Era natural. O presidente, que era o dono da TV lá, ele troca. Eles inauguram o estádio, fazem um jogo com Manchester United, um time assim poderoso. Não sei, final de semana e quarta ou quinta nós jogamos a primeira final, a ida da final da Libertadores lá no sintético. Nós treinamos um dia antes, mas já tinham falado para nós que o sintético era, sei lá, o nível máximo. E era igual. Para mim, nós fazemos o melhor show da nossa Libertadores e nós fazemos lá. Porque nós começamos perdendo e depois viramos. Cara, engraçado essas Libertadores. Eu estava na Rússia, voltei de férias e fui ver o jogo de vocês com estudiantes. Quartas? Quartas. Cara, mas o time não foi bem em casa. Sorondo fez o gol no final, lembra? Não. Mas o time ali não... Um a zero. Foi difícil. Sim. Cara, o que está acontecendo? Aí teve a troca de treinador, veio o Celso e se transformaram para a semifinal. Vocês jogaram muito melhor. É, que nós tínhamos Fossati. Nós passamos de treinar de noite. Gostava de treinar um pouquinho tarde. Aquela coisa. Ele achava que tinha ramadã também no Brasil. Não tinha medo do mundo árabe, negar. Não, e ele, a gente fica sabendo, ele mudava muito. Ele gostava de jogar com linha de três. o Fernando não gostava. Então, ele jogava com linha de três, linha de quatro. Mudava. Então, a gente sabia para os jogos. Não era uma coisa só. Não, ele ia mudando. E foi assim que nós passamos todos mata-mata o gol qualificado. E nós passamos quarta de final com o gol no último segundo do Juliano lá no estudiante. Na fumaça. e aí, a diretoria tomou a decisão de demitir ele e traz o Celso Rotti. Ele arruma, meteu linha de quatro, dois volantes, quatro, dois, três, um. Eu pela direita, eu tinga no meio. Sandro, em azul. Alexandro e tá isso. E vai. E vai. Mas, tu viu como é o futebol, né? Que o cara ganhou, 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 ganhou e o convencimento e a convicção do Fernando de mudar que é um risco, né? É um risco muito grande. Ainda bem que saiu tudo, deu tudo certo. Vamos, a última. Vamos lá. Tava bem acompanhado. Aí, ó. Era fácil torcer aí com o brasileiro. Aí, se perguntou pro... Aí, ó. A gente fala, 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 o Sávio tá na foto. O Sávio jogava muita bosta. Meu Deus. Aí, tá ali o Lucha, o Rivaldinho. Jogava nada? Jogava um absurdo. Ah, o poder de decisão do cara era assustador. isso aí é 99. Era o início do Vanderlei na seleção. Ah, bom, legal, é isso aqui. Esse joguinho é bom, hein? Ou não? Isso é maravilhoso. As lembranças são maravilhosas. Aí, ó, como eu vou, aí, ó. Nós não estamos com Alzheimer ainda. nem vamos ficar. Isso aí você tem que fazer. Daqui a mais uns 30 anos, vira aqui. Esse é o melhor diagnóstico. Nós vamos ficar com Alzheimer ou não? Vamos ver se vai começar a esquecer. Aí podemos mentir mais, né? Podemos mentir mais. Cara, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que a gente vê o Vampeta, esses caras que são, lembra de uma... Perdiga. Mas eles inventam a história. Tem coisa que não aconteceu, mas o cara coloca o Daly na coisa, daqui a pouco está o Alex. cara, o pessoal quer ouvir. Quem vai ir atrás da história? Não pode. Quem vai ir atrás da história? Ninguém. O personagem que você colocar na história, ele não vai ficar puto com isso, cara. Se o personagem da história com a história positiva, tá tranquilo. Cara, gostariam de falar alguma coisa que não... Que esse programa aqui é... é de vocês. E é pra vocês. Entendeu? Eu quero desejar, primeiro, agradecer o convite e desejar muito sucesso. Que você consiga trazer muita gente aqui pra trocar ideia, pra contar a história. É muito legal. Principalmente essa molecada que não teve a oportunidade de ver a gente no campo, a gente jogando. Então, desejaria a você muita sorte, que você consiga trazer aqui uma rapaziada boa que conte várias histórias. E do lado de lá, nós vamos estar acompanhando e torcendo muito pelo teu sucesso com essa empreitada nova aqui com você. Bom, obrigado, obrigado. Eu te agradeço muito. Pra mim, primeiro vou contar que a gente não jogou junto. A gente se encontrou poucas vezes, mas o que fica na memória é o tratamento, o trato. E tu sempre me deu um trato, sabe, sem me conhecer. Então, isso eu agradeço muito. Eu agradeço muito porque nós somos todos que, de repente, tem esse trato com outros jogadores. Então, tu não me conhecia nada e a gente falou e a gente troca mensagem. Então, eu te agradeço muito. pra mim foi um privilégio até eu não entrevistei vocês. Isso aqui é um bate-papo, eu falo, é um bate-papo que eu não sou jornalista, mas essa foi uma ideia da Comeu Libertadores e eu topei porque, cara, eu acho que vocês dois e mais, e eu vou entrevistar o Dunga também, e o Lucho Gonzalez e o Iberon foi entrevistado, o Abondancieri, o Pôncio, Kleber, Magrau, a gente deixa um legado no futebol e a gente tem a obrigação de contar. A gente tem a obrigação de contar e de contar história, né? Porque é o que vai ficar, é o que vai ficar, é o que vai servir de exemplo para a molecada, então eu te agradeço muito, para mim foi uma honra ter você aqui na mesa e, Canhoto, contigo, nem se fala, né? Que prazer, gratidão, respeito e admiração por ti, agradecer o convite, obviamente sucesso nesse momento e seja eterno enquanto dure, né? Poder estar aqui com vocês é sempre gostoso porque o reconhecimento ele vem também pra gente é gostoso contar as histórias porque pode ser que acrescente algo pra alguém, poderíamos aqui seguir, fazer o, né? Um pouco mais de resenha. Estão com pressa lá, fora? Eu não sei, nós estamos aqui agora cinco e pouco, eu queria ficar até as dez aqui, mas eles não quiseram, mas é um prazer estar aqui, obrigado e ao mesmo tempo a gente espera ele também vir pro lado de cá, né? E vai vir, viu? Ele não vai conseguir ficar muito tempo longe, mas realmente de agradecer o convívio humano, as famílias nossas, você conheceu meus filhos pequenos, eu o seu, então tudo que eu via de campo, que eu te admirava lá dentro, a gente segue, esse contato ele vai ser eterno, botar aqui pro que você precisar e se precisar de algo pode contar comigo, ainda mais na companhia dessa fera que também ter esse respeito de vocês que a gente teve, esse convívio, é uma delícia, vamos fazer o futebol, vamos tentar de repente ajudar o futebol de alguma maneira ser um pouco melhor, ser agradável, que é possível, seja com os meninos ou com o nego velho, né? Mas obrigado e sucesso, cara, parabéns, porque não é jornalista, mas tem essa facilidade de comunicar, a gente, acho que o Brasil te acrescentou muito e você acrescentou muito pro Brasil na vinda, né, Chará? Porque você chegou com o do Alessandro aqui, toda aquela visão de marrento que muita gente tem, de briguento e tudo, eu acho que teve a evolução de ambos, por isso que você é bem quisto, é querido, não só admirado dentro do campo e que humanamente você siga aqui também pra acrescentar muito pra gente ainda. Ah, obrigado, obrigado, Canhoto, sabe que eu te admiro muito, tu me recebeu muito bem quando eu cheguei lá no Inter, certeza de que foi um dos jogadores que melhor me entendi dentro do campo, dentro do campo, a gente só com o olhar, a gente sabia aonde ia se posicionar um e o outro tinha que ir pro, né, a gente se divirtiu muito, não só dentro se não fora do campo, então eu te agradeço muito, pelo teu respeito e o teu carinho também, isso que fica, a gente dá graças a Deus que o futebol nos deu muito, mas como falamos lá no começo do programa, ele acaba e continua isso aqui, o legado que a gente tem que deixar e tem que continuar, né, e vamos ver se vou pro lado de vocês, mas, e agora sim, pra fechar, essa tendência, essa força, não só dentro do campo, senão também financeira, sim, nos últimos anos na Libertadores, vocês acham que, tirando o River e Boca, porque depois é muito difícil ver outros países brigarem por chegar, a gente vai ter que entrar na economia sul-americana, né, na economia sul-americana, a economia brasileira que tá em melhor momento, que tá em melhor condição, tem aquela linha que talvez alguma equipe mexicana venha, as equipes mexicanas também tem uma condição financeira melhor do que vários países da América do Sul, uma tendência que, principalmente em situações onde Boca e River não estejam, que os times brasileiros continuem comandando como tá acontecendo nos últimos anos. E vocês se imaginam, por exemplo, um convite para os times brasileiros que já participaram, e a gente já jogou, e times da MLS, por exemplo, imaginam? Cara, eu não consigo imaginar porque eu não vejo um movimento pra que esses clubes se conversem, pra que esses clubes se falem, mas eu acredito, eu acredito muito que seria muito melhor que nós tivéssemos uma competição americana juntando as três Américas, seria algo interessante, mas eu, até hoje, eu não vi nenhum tipo de movimento pra isso, mas eu torço que fosse algo parecido até em nível de disputa, em nível de mercado, seria bom pra todo mundo. Eu vejo isso, já pra fechar, muito melhor pra nós hoje que pra eles. Tu viu que eles, eles, é muito fechado, a MLS, eles se, eles se, eles se protegem sozinhos, eles se viram, é outro formato. Mas, eu pensando aqui, pensando aqui, seria gostoso, seria gostoso, a melhoria do futebol, outros enfrentamentos. Só que eu penso que a melhoria do futebol, vamos dizer, o Brasil, ele teve essa questão de ser um país que politicamente teve e tem seus problemas como todos, só que a Argentina, ela tá vivendo isso pra mais tempo, de repente, Uruguai. A gente teve a Copa do Mundo, estruturou alguns estados, alguns clubes se aproveitaram disso e acabaram conseguindo enxergar, felizmente, o potencial que tem esses clubes brasileiros, principalmente os de massa, de se refazer financeiramente, porque eles arrecadam. O clube que arrecada 300, 400, 500, milhões, ele tem condição, revela-se jogador. Argentina, tomara que realmente, às vezes a gente fala em roda de amigo, poxa vida, não, seria legal eles conseguirem também todo o dinheiro utilizado, se usar um pouco melhor pra se estruturar, porque o jogador vai aparecer, pra que aí sim a Libertadores não dependa às vezes de um convite de uma MLS, ou dos times mexicanos, pra gente poder, de repente, ter essa qualidade, porque se jogar contra a Argentina mais lesada também, não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, não é o que o evento que eles querem transformar e vem transformando em algo melhor, só que hoje os clubes brasileiros estão muito na frente, né, por essa questão, então vai surgir alguém bacana, bom jogador na Argentina, os caras vêm e pegam, vai enraquecer. Até porque o problema social hoje na Argentina repercute muito no futebol, não tem como não. se eu for olhar simplesmente, olhando nesse jogo nosso e olhando, o Boca saindo do vestiário, a lendária bomboneira, você vê a simplicidade que naturalmente é ainda, sem nenhum papel de parede, nem nada, eu falo, caraca, cara, é um negócio que, aos olhos assim, de quem não tá vendo, acho que exemplifica bem essa falta de estrutura, de investimento, de poder, mesmo com o River e Boca sendo gigantes, bom, chegamos no final, isso aqui é uma lembrança do nosso programa, da Vovacast, né, você falou bem, Xarel, é isso, depois, olha cara, lembrar o Primaverinha e o Primaverinha, que honra, você não coloca os caras, machuca a gente, cara, o cara é, o cara que desenha é sensacional, mandou um abraço pro Bernardo também, ele diminuiu sua cabeça aí, aqui já entra capacete, fala a verdade, você tem carta de moto, não, o Tomas Shelby, traíra, falou que o Tomas Shelby, é o, é o desenhador aqui de Porto Alegre, Gaúcho, faz essas caricaturas sensacionais, isso é uma lembrança nossa, faz a gente sem, obrigado, é o toque, não, não, vem novinho, novinho, não fala pro cara, o Bernardo, você fez, né, pra apresentar, como diz o indião, aí tem brutu, hein, tem brutu, tem dinheiro, tem brutu, hein, Alex, vale, brigadão, obrigado, cada vez mais sucesso, muito obrigado, obrigado, você, Cañoto, te agradeço muito, obrigado, obrigado, agradeço, agradeço a vocês aí, por terem vindo, galera, sensacional, né, podíamos ter ficado, muito tempo, mais para o futebol, de histórias, e de legado, dentro do futebol, um grande abraço, né, como é o Libertadores, na Boba Cash, mais um capítulo, para a nossa, caminhada, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau,